muito boa noite guardiões vamos começar o nosso nono episódio de tempestade derradeira nossa campanha de rpg que jogamos mundo de tormenta né que é o maior cenário de rpg brasileiro meu nome é caio e eu sou o gm nessa campanha aqui e vamos começar a apresentar os jogadores começando aqui pela minha esquerda nós temos o danilo jogando com o cassius iron horn o minotauro renascido boa noite eu sou danilo tô jogando com o cassio um paladino de de tauron é sofri mais morto do que vivo mas é isso aí eu voltei à vida pegando fogo e agora tô inteiro e depois nós temos o ricardo jogando com o calil e aí pessoal aqui é o ricardo dessa vez eu tá jogando com o calil representando um clérigo de asa e pegando as taxas aí do pessoal eu acho engraçado que tem alguém que acompanhar o youtube chamado calil também cara sempre que eu leio eu lembro do personagem sempre obrigado por nos acompanhar e depois nós temos a marinês jogando com a kinako olá eu sou a marinês tô jogando com uma cat folk ninja e é isso tamo aí tentando manter cassius inteiro e salvar o mundo não tô zoando não tô zoando mas tamo aí e depois nós temos o costela jogando com o fim e aí pessoal costela jogando com o fim ele é um bardo vamos bufar essa galera aí e por fim nós temos o Rafael jogando com o arsene e galera eu tô falando com o arsene e o arsene é um elacro da fênix é ele tá aqui tipo para tentar ajudar todo mundo a se manter em pé e continuar lutando é bem no último episódio uma breve bem breve recapitulação mesmo pra gente começar logo vocês basicamente partiram das terras do barão em busca de encontrar as relíquias do inferno que foi o que vocês fazerem para isso vocês foram até sambúrdia capital que é a maior cidade aqui do sublimino de sambúrdia para tentar primeiramente trazer o cassius de volta à vida que ele tinha morrido no último combate e tentar descobrir como vocês fariam para chegar até até onde vocês deveriam ir porém vocês tiveram uma nova companheira nessa jornada que vocês não estavam esperando o neto do barão o reiki gear card pediram para vocês especialmente para o fim vocês pegassem o neto do barão e levassem ele até bielefeld nas terras da mãe dele né que a mãe dele é uma nova de bielefeld tirar ele desse meio dessa movuca dessa confusão levar ele para lá e acompanhando vocês está a ama joane né que é uma mama de leite que cuidava do neto do barão lá na frente dele ela está acompanhando vocês então vocês viajaram da terra do barão até sambúrdia capital levando um bebê e um minotauro morto na mesma carroça normal normal chegando aí vocês tinha uma nota promissória inclusive do barão que dizia que ele pagaria para remover qualquer status negativo que vocês tivessem de uma aventureira é vocês iam usar isso para pagar o ressurrection do cassius porém quando vocês finalmente chegaram até a cidade de sambúrdia vocês foram até a igreja de calmir pediram para trazer o caso de volta à vida mas como caso havia morrido há mais de acho que sete dias a juíza de calmir cidade não pôde fazer nada para vocês simplesmente porque as leis de calmir o proíbe entre as pessoas de volta à vida depois de tanto tempo então vocês ficaram meio sem saber o que fazer eis que a esfera de fogo que acompanha o arsing começou a flutuar por conta própria foram cindo ela cindo ela cindo ela cindo ela até que vocês encontram essa pessoa aqui tomas um mandalírio clérigo de chat deus da ressurreição para teatro não tem nessa chat de volta à vida quem ele quiser vocês pediram para ele fazer o caso de volta à vida então ele embebedou o cassius em chamas sagradas e enquanto o cassius voltava à vida o arsing uma visão e o jogo acabou exatamente nesse momento a outra coisa importante de voltar para o jogo inicial é que eles encontraram também essa figura aqui bob o baloeiro goblin como o nome dele mesmo deixa claro ele é um bobo e ele tem um balão porém o balão dele caiu no meio de um local aqui perto e ele disse que se ajudarem ele recuperar o balão ele dá cana para vocês para onde vocês quiserem parece ser uma boa maneira de vocês chegarem até bellefeld que é longe pra caramba e tem muitos reinos complicados no meio do caminho então irem até ele tentar conseguir o balão pode ser uma boa ideia mas voltamos do jogo por exato momento em que cassius iron horn abre os olhos e arsing que tinha entrado em transe os olhos dele então brancos e voltam a ficar da cor normal e vocês estão aqui e o cassius espirra é a primeira coisa que ele faz com os mortos é a folia 4 cassius você também bem vindo eu olho em volta olha olha para mim eu estou de volta e estava estava com minhas concubinas quando de repente comecei a pegar fogo entrei entrei em combustão espontânea, elas fugiram e agora eu apareci aqui. Tiates, eu trouxe de volta. Eu dou uns tapinhas no ombro e falo bem-vindo. É sido um bom sonho. Mas... Cassius. Ah... Você está de volta, mas... Como Tiates eu trouxe de volta, ele também te traigou uma missão. O Thomas olha pra você. Seus olhos ficaram brancos enquanto eu proferia o ritual de ressurreição, você teve uma visão? Sim. Ah... O Tiates trouxe de volta, mas... É bom que você... Uma carroça passando. Tá meio alto o som aqui. Tipo... Cassius. Enquanto você não cumprir essa missão, você se tornará fraco. E... A cada dia que você passar fazendo qualquer coisa que não seja cumprir você provavelmente vai acabar morrendo de novo. Se você não tentar cumpri-la. A questão é... A gente vai ter que ir pro Battlefield. Ou alguma coisa assim. Tem um local, numa placa que eu vi na visão. Eu não sei direito o nome. Você lembra, Kai? Sofund. Alguém sabe alguma coisa sobre isso? Não sei. O fim é de lá. Obviamente ele sabe. Eu sei. Claro que eu sei. Sofund é a capital de Bellefeld. É a capital... Ué. O que tem lá? Ah... Aparentemente... Um... Eu não sei direito o que aconteceu. Um nobre... Aparentemente um nobre de uma família ele acabou sendo corrompido por Tenebra ou algo assim. E... A gente precisa ir até lá e acabar com o mal que... Aflige a família dele. Aparentemente uma... Pessoa conseguiu fugir de lá. Talvez se a gente encontrar essa pessoa a gente tenha mais informações. Bom, a gente já tinha que ir pra lá levar esse... Bebê maldito, então... É, aconselho a gente encontrar o Goblin. Goblin não. Os balões do Goblin logo e poder seguir o mais rápido possível até lá. A vida do Cassio meio que depende disso. Ah é? Ah é, Cassio. A gente vai num balão pra lá. Com Goblin. Se a... Se a... Minha missão depende disso... Balão? Balão com Goblin? Não tá aprendendo? Não tá aprendendo? A gente não tem tempo. Tem muitas coisas que a gente precisa fazer. Nossa missão principal ainda é tentar descobrir o paradeiro dos artefatos da Tormenta. Pra isso a gente precisa conseguir chegar até o Eladrium, se for a ver. Bom, é... Vamos... Vamos caminhando e... Na vida e... Vamos ver onde a vida nos leva e... Cassius! Eu comecei a enrolar. A sua vida depende disso. Você é um paladino ou um... Touro? Um pouco dos dois. Então use mais seu lado de paladino e pense em todos os feitos que você vai conseguir. Apenas de contas, você vai subir em um balão. Isso aparentemente é um grande feature pra sua raça. Deixa eu fazer uma pergunta. Ele não tem imunidade ao medo? Não é isso. Ou é só mágico? Não é isso. Não é isso. Esse é o único medo que ele ainda tem. Ah, tá. Eu vou garantir. Esse tá muito... Muito enraizado em mim. Qualquer coisa a gente te apague e leva você desmaiado. Bom. Bom, eu viro pro clérigo. Agradeço a ele. Muito obrigado pelo... Por me trazer de volta. Eu ainda... Imagino que ainda não tinha realmente acabado minha missão aqui. Caio, que horas são agora? Ele fala... Não agradeça a mim. Agradeço a Tiatis. Ele olha pro Arsene assim. Você parece que tem uma relação muito forte com o Tiatis. Afinal de contas, eles não viram pra você e não pra mim. Ah, as visões têm me aflingido desde que eu era pequeno. Não é exatamente uma surpresa. Tipo, deve ser umas duas da tarde, Fael. Mais ou menos. E foi hoje ainda que a gente conversou com o Godwin? Foi, foi hoje ainda. A gente sabe mais ou menos a que distância que fica a aldeia dos centauros? O Goblin não falou pra vocês exatamente, mas ele certamente tem informação. Ele não passou pra vocês, mas ele sabe. Bom, é melhor a gente conversar com ele direito e saber melhor os detalhes. Um detalhe importante é o Cassius acabou de voltar dos mortos. Ele está bastante... Debilitado. Debilitado, sabe? Ele está com níveis negativos, basicamente. Ixi. A gente não precisou pagar pra esse clérigo? Não, foi tudo de graça. Então vamos pegar o dinheiro e pagar pra alguém recuperar ele. Ele não consegue fazer isso? Ou ele é nível baixo? Não, ele não tem restauration. Não. A outra mina lá não tem. A gente pode ir até o templo da justiça agora. Ela não poderia necessariamente ressuscitar ele, mas acredito que ela não vai ter problemas em curá-lo. E vocês? Agora levando o Minotauro que voltou dos mortos. Tipo, a sua ferida, Cassius, que você foi trespassado por uma garra de caranguejo, né? Ela parece que é meio coterizada pelo fogo de teatro, sabe? Foi quem... Ficatriz enorme na sua barriga. Mas você está vivo, não sente nenhuma dor. Tirando está meio fraco, sabe? Você está meio com os músculos atrofiados por ficar muito tempo deitado, basicamente. Você está com nível negativo, se eu não me engano. O resuscate é um nível negativo só. É. Você está com nível negativo permanente. E vocês vão andando aqui por Sambúrdia, né? Sambúrdia é essa cidadezinha aqui. E vocês voltam até o Grande Templo da Justiça. Que é uma espécie de tribunal Slash igreja que tem aqui na cidade Esse local aqui No caminho eu vou perguntando pra eles Porque eu agradeço Por terem me trazido Tão fora do caminho Tão longe E pergunto como foi O final da batalha Se alguém mais sofreu Logo que você caiu A situação estava bem Complicada Eu acabei utilizando Todos os últimos poderes que eu tinha Pra Tentarem um último Desespero Derrotar a criatura com os fogos de chates Mas foi bem complicado A gente se motivou bastante Mas se não fosse por você, Cassius Talvez a gente nem tivesse tido essa chance Cassius, você notou outra coisa Uma das pessoas que eu acompanhava não está aí O Kishu É verdade O Kishu Caiu em batalha também? É, ele morreu Eu olho assim pra baixo Muito triste Eu olho falando Que porra você está falando O Kishu está bem Espero que tenha sido uma morte digna Assim como eu O Kishu está bem Ele Disse que tinha que ficar pra trás Pra pagar uma promessa com a druida Lembra? A druida acabou morrendo naquele dia E o Kishu havia prometido Que iria trazer ela de volta Então ele acabou ficando pra trás Pra tentar cumprir essa promessa A gente meio que se Se despediu dele Alguns dias atrás E Se partiu Sem ele Muito nobre Da parte dele Manter a promessa Vocês são muito sem graças Nem pra manter A mentira A piada Eu dou um tapa na nuca dela Bom Já que estamos aqui Começa a ir em direção Ao centro do templo Pra procurar pra clériga Cara, e vocês estão aí E vocês veem aquela mesma clériga Que acabou de dispensar Vocês não tem tipo Não tem meia hora Que vocês estavam aqui falando Com essa clériga E ela está lá Tipo Pregando pras pessoas Em palavra de Kalmyr Mas a justiça Meus filhos É a coisa mais importante Que existe Pois sem justiça Somos apenas animais Ela lê pra vocês assim O que trazem de volta Aqui ao templo Da justiça de Kalmyr Uma benção de Teatis O que Kalmyr Não pôde realizar Teatis Se nos trouxe Como uma benção Eu dou uma cutucada Nele assim Eu ia falar Não é assim Que você está querendo Conseguir o negócio Dê uma cutucada Na costela dele Mas Estamos aqui Pra pedir um auxilio Uma nova vez E Na esperança De que Kalmyr Possa nos atender Novamente Eu não posso Trazer de volta Dos mortos As pessoas Que morreram A mais de sete dias Não se preocupe Já cuidamos disso A justiça de Teatis Não se importa com isso A justiça de Teatis Não se importa com isso Ae... Cassius Nosso aliado Está de volta Ela olha assim Pro Minotauro Um servo de Tauron Sim Eu faço um cumprimento Assim De cabeça Um paladino Porém Aqueles que voltam Nos mortos Acabam voltando Mais fraco Gostaríamos de saber Se Kalmyr pode trazer Um pouco de justiça A uma morte Que foi Feita injustamente Certamente Eu tenho benção Suficiente Para recuperar Os status Desse paladino Que caiu em batalha Mas voltou Mas isso Obviamente Não é de graça Mas eu posso Fazer sem problema Nenhum Para vocês Se vocês puderem pagar Você aceita Uma nota Para o professor? Oh glória Claro que aceito Deixa me ver Tá aqui Ela olha Assim Uma nota Do Barão Gerhard Bem Sem problema Nenhum Eu ferrei a milagre Para trazer As forças Desse notaro De volta Vem até mim Servo de Tauron Eu vou caminhando Dentro de mim Eu estou meio emburrado Porque É Kalmyr Mas antes Vou até ela Ela fala Ajoelhe-se Eu ajoelho E eu solto Uma bufadinha Cara Ajoelhado Você está A altura dela Mais ou menos Sabe Ajoelhado Pouca coisa Mais baixo Que a cabeça dela Ela levanta a mão Fazer uma pequena prece A Kalmyr Kalmyr Deus da justiça Empreste-me Sua força Para remover A energia Da morte Deste paladino Ela coloca a mão Na sua testa Ela começa a brilhar A mão dela Intensamente Você sente Seu corpo Aos poucos Revigorando Você está meio pálido Umas olheiras enormes Um certo cheiro Até de podre Enquanto ela vai fazendo isso Todas essas Pequenas marcas Do seu corpo De morte Você desaparece Seu olho Bota a ficar normal Você vai ganhando cor A sua orelha Está meio caída Sobe Assim Sabe Parece que você Está novinho em folha Eu levanto Agradeço ela Agrade... Eu não sei como Agradecer Um paladino de Kalmyr Sei lá Eu faço uma Menção Sempre que precisarem Kalmyr será aqui Para aplicar a justiça Muito obrigado Valeu, hein E ela se volta Para a congregação dela Que eu estou pegando A palavra de Kalmyr O que vocês fazem agora? A gente precisa encontrar o Goblin Beleza Então Vocês vão andando Para a cidade de Sambuja Tipo Você não sabe exatamente O que eles acertaram Com o Barão Cassius Se morreu antes do acordo Mas você está andando Numa cidade Você a princípio Não reconhece Mas você é uma placa De Sambuja E reconhece Que são de Sambuja E a galera vai andando Para a cidade Eu não coloquei o token seu Aqui eu tenho que colocar depois Sempre esqueço qual é esse token Em direção A taverna Chamada Abraço de Alihana Essa taverna aqui Ah, eu vou prestando assim Atenção na cidade Perguntando Mais ou menos O que eles sabem Da cidade Por enquanto Etc Ah, enquanto a gente está No caminho Então A gente está explicando Um pouco das coisas Que a gente descobriu Aparentemente A floresta pela qual a gente passou A caminho Da casa do barão Até aqui Ela É povoada Por dragões verdes Infelizmente A gente teve sorte De não encontrar nenhum Eu não preciso descobrir mais coisas Ah, tinha o Bears Tinha coisas assim Mas Não, o Bears Ele quase se sentiu na pele Embora ele não saiba Tô bem perto E vocês Finalmente Chegam Até a taverna Tipo Como já descrito Uma taverna Modesta E não muito Ocupada Vocês veem sentadas Aqui nos bancos Da taverna Um Goblin Com Um estranho óculos Em sua testa A Parman Chega até vocês Bem-vindo de volta Senhores O que desejam Querem comer alguma coisa E Você vê Outra figura Descendo as escadas Cassius Entrando pela porta Aqui da taverna Vocês voltaram Onde vocês estiveram Estão preocupados com vocês Essa mulher aqui Segurando Que parece um bebê No colo Encoberto por panos Que você não consegue enxergar nada Mas eu conheço ela Você deve ter visto Ela de canto de olho Lá no terra do barão Mas não é alguém Que te puxa muita atenção Sabe É apenas uma servente De lá Não é exatamente Alguém que Eu aponto pra ela Olho pra eles Assim Quem é ela? Ela é a ama Joane Ela é uma das Serbas do barão Ah Ela tá acompanhando A gente pra ver Se a gente vai cumprir A missão Na verdade A gente tem Um novo companheiro Pergunta pro fim Isso Ah fim Explica aí O fim Vai saber te explicar Melhor Então Assim A gente recebeu Uma nova missão Sabe O barão O barão pediu pra gente Escoltar O filho dele Até A cidade Lá O filho dele? O neto O neto Pra tirar o neto dele De perto Lá da área De tormenta Todas as coisas Aí eu abaixo Assim Um pouquinho Com o xixi Então aquele Montuardo De pano É É É Um serigueijo Você olha melhor Cassio Você vê Um bracinho Assim Pegar o paninho E puxar de volta Assim Sabe Mas respondendo A pergunta dela Tipo Ah Nós vamos trazer O Cassio de volta Agora ele faz parte Do nosso time Novamente Eu acabei De voltar à vida Eu não vou lidar Com isso agora Eu chego pra barman E peço uma rodada De cerveja Pra todo mundo Mas é claro Senhor Minotauro Nunca vi alguém De sua Espécie Então Ela dessalou o dedo Assim Tio fia um copo Que tá me saindo da mesa Vai voando Até sua mão Assim Espero que aproveite Senhor Minotauro Nunca vi alguém De sua espécie Por aqui Ah Muito obrigado Ó Ótimo uso Da sua Habilidade Agradeço E ela senta-se Aqui novamente Bom Só pra recapitular Nessas missões Aparentemente Elas estão começando A se acumular A gente tem que Encontrar os paradeiros Das relíquias Levar o neto Do barão Até Belifield Encontrar o Balão do Goblin Talvez tendo que lutar Como uma tribo De Fintaurus Ir até Belifield Conseguir Entregar o O neto do barão lá Achar o que está acontecendo Com Com a casa nobre Lá em São Algum das contas Pra poder tentar Livrar o Cassius Da maldição Da maldição dele E finalmente Achei uma maneira De poder chegar Em Yuden Atravessando Os exércitos Inimigos E Conseguindo encontrar O local Onde o ladrão Está A maldição dele Está meio comprida Acho melhor A gente começar A notar Sim O pessoal Sai pegando As quests Não sabe nem O que está pegando Não tem aquele negócio Que fica do lado Marcando Quest Que está Em andamento A quest atual É Tipo Recupere o Balão de Bobbitt Então A gente vai mudando Bom A current A gente está apontando Para o balão Então Vamos falar com o Goblin Beleza Então O Bobbitt Está aí Então Eu queria Os senhores Bobbitt O Balão É o Goblin À sua disposição Ah Bob A gente Vai aceitar A sua proposta A gente vai tentar Recuperar Se é o balão Mas a gente Precisa de mais informações Bobbitt Está muito feliz Com isso O que precisam saber Bobbitt É encontrar tudo Para vocês Ah Onde fica A sua aldeia Bem Com licença Ele vai até O balcão Da taverna Pode emprestar Aquele mapa De São Múrdia O taverneiro Se fala Pegue Ele pega o mapa Vai até a mesa Abre Coloca uns copos Nas pontas Para segurar Sabe Bem Fica mais ou menos Aqui Estamos aqui Em Sambuja Capital A aldeia dos centauros Fica mais ou menos Nessa região Aqui Coloca uma Um pin No mapa Isso Ah então É bem perto Daqui Sim Vem perto Meus senhores Quanto tempo De distância Está lá São 230 km Eu perguntei Tempo Não a distância Eu sei Estou olhando A tabela de tempo Calme-se Bem Se vocês forem A cavalos Vocês 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 percorrem 48 km Por dia Então a cavalo Vocês vão chegar lá Basicamente Em mais ou menos Quatro dias Quatro ou cinco dias Bom Temos cavalos E uma carroça A gente precisa tomar uma decisão Uma outra decisão Na verdade O que a gente vai fazer com o homem Nesse tempo Ir com o neto do barão A gente não pode deixar ela ir? Na instalagem Pode Mas Bom Ela vai ter que tomar cuidado com o bebê Só ela não sair do quarto Ficar o dia inteiro no quarto Trancada É A gente não pretende demorar uma A gente vai demorar pelo menos duas semanas Se são cinco dias pra ir Também são cinco dias pra voltar Se bem que Bom A não ser que a gente deixe os cavalos lá A gente vai precisar voltar com eles Bom A melhor opção Eu acho Deve deixar ela ir Porque não seria prudente Levar ela pra aldeia Acho que seria mais perigoso Ok Vou falar com o taverneiro Pra cá Beleza O taverneiro Está lá Tipo limpando o mesmo copo Que você está limpando Oi Ah O Green Certo? Sim O Green Ah O Green A gente tem um pedido pra fazer Nós vamos em uma missão Aqui perto de Samburja Mas talvez demore Umas duas semanas Daí a gente conseguir ir e voltar Nesse tempo Existe uma companheira nossa Que deve ficar aqui Com o bebê dela Você poderia cuidar dela pra gente? Ela tem alguns cuidados especiais Talvez ela precise passar bastante tempo No quarto com o bebê O bebê ele é meio Bom Ele tem algumas necessidades Bem Eu posso cuidar da segurança dela Mas é um pouco mais caro Do que apenas uma hospedagem Isso Mas se pagarem Eu cuido Sem problema nenhum Quanto você Cobraria? Uma peça de ouro por dia Mais do que o suficiente Parece justo Adiantado É claro É que vocês nunca voltam O barão não deu dinheiro Pra sustentar essa mulher Não? Não Não sei Eu acho que dá pra gente Dinheiro pra ela? Então né Eu acho que foi tudo pra gente Tudo bem Ele tocou meio E coisas assim Mas ele foi baratinho Sabe? Ogryn Toma aqui 20 moedas A gente realmente não espera Demorar mais do que 20 dias Mas Se por acaso a gente demorar Mais do que isso A gente paga a diferença na volta Pode ser? Tranquilamente Vocês pagaram bastante Eu espero facilmente 2 meses com esse dinheiro Depois disso Bem Depois disso Acaba a minha caridade Parece justo Bem Tipo Vocês sabem que ele parece ser um Um guerreiro bastante Ele falou pra vocês Ele era um Um caçador bastante feroz Um ranger Até que ele enfrentou um dragão E se deu mal Mas ele parece Provavelmente um guerreiro Bastante habilidoso também Sabe? Bom Confiamos Ela É ali a criança Nas suas mãos Não deixe nada Acontecer de mal Com a nossa Bem Muito obrigado Pelo serviço de vocês E aproveitem A estada E a missão de vocês Obrigado E tipo A Joane Volta pro quarto delas E vocês querem fazer o que exatamente? Querem descansar e partir no dia seguinte? Sim Ah, Bob? É, eu acho que é melhor Olá, meus senhores Você vai com a gente Certo? Ah, eu vou? Posso ir? Bom, ninguém sabe pilotar aquele balão A gente vai ter que voltar ele arrastando Provavelmente ele tá quebrado, né? Vai ter que voltar com ele na carroça Quanto tempo você acha que demoraria pra consertá-lo, Bob? Bem Bem, se ele tiver no estado que se encontra quando eu o deixei Uns dois dias, máximo Quanto tempo levaria de balão Da vila em si até aqui? Acredito que em menos de dois dias O balão é muito mais rápido que cavalos Bom Vem com a gente A gente Cuida da sua proteção E Quando a gente conseguir ter acesso ao balão A gente fica um tempo até você conseguir consertá-lo Ah, você precisa de algum material especial Ou alguma coisa assim Ou a gente consegue encontrar pra lá? Precisarei talvez de tecidos e cordas Eu posso comprar e previdencio para carregar Você tem uma carroça, certo? Sim, a gente deve levar Bem, eu irei atrás dos materiais Não se preocupem, Fred Quantos balão é meu? Apenas precisam de maneira de levar Mas não é melhor a gente voltar na carroça E voltar e vender a carroça e os cavalos? Não, sim A gente vai voltar na carroça Mas tipo A gente precisa de tirar o balão de lá de alguma maneira E o Bob A gente sabe pilotar Então se alguém quiser voltar Se alguém quiser voltar com ele Inclusive Talvez Economize dinheiro da estalagem Aí é Pra conta própria Mas tipo A ideia é ir com ele até lá Cuidar da segurança dele A partir do momento que a gente tiver acesso ao balão A gente conserta o balão por lá E volta com as carroças e com os cavalos Enquanto ele volta de balão até a cidade E a gente encontra ele lá na cidade Ou ele volta na carroça e consertando É O balão cabe na carroça? Eu não sei, é uma cestinha? Cara, eu não tenho noção de balão É uma cesta que tem que caber todo mundo Mais um minotauro, mais uma criança e uma ama Eu acho que não cabe, balão é grande Eu acho que a gente consegue trazer o balão na carroça Qualquer coisa, Finn? Você volta com ele voando Porque já que a Joênia é sua responsabilidade Pode ser? Ei É de todos É Tá bom, aham É tudo bem, eu volto Sem problemas Bom, Bob, a gente encontra com você aqui amanhã É Tem os materiais e a gente parte assim que você estiver pronto Ok, meus senhores, muito obrigado novamente Bob, o baloeiro goblin irá resolver os problemas de vocês E ele já sai fulando, saltitando na mesa feliz Com umas boedas na mão para resolver os problemas dele Beleza, alguém quer fazer mais alguma coisa? Eu posso avançar para o dia seguinte em que vocês partem A gente não vai comprar a varinha? Seria uma boa de ter outras maneiras de cura Pelo menos fora de combate É, eu acho melhor já comprar Ah, então A gente vai dividir o dinheiro? Sim Deixa eu ver Vai dar 150 para cada um Ok, pode ser A gente pode tentar um A gente consegue barra ganhar, Caio? Ah, consegue Eu ia falar isso agora A gente vai usar habilidades Dá para tentar Rola uma diplomacia aí, alguém Pode ser Pode ser Pode ser Pode também, mas Diplomacia para negociar Você está tentando enganar o vendedor Não, as moedas a menos e tal Ah, vai diplomacia Que é o que eu tenho Ah, eu estou com menos 2 aqui ainda Por que, Caio? Na diplomacia e no bluff Você está com alguma penalidade? Eu acho que eu estava com a penalidade Porque eu estava doida, né? Agora eu não sei se é isso Era isso que eu sabia que eu estava Não tem mais Não tem mais, pode tirar Penalidade Se eu não está mais doida Vai, eu, eles fazem por 700 Dá um descontinho aí Ah, 700 já ajuda um pouquinho Eu posso rolar também? Ou não vai fazer Uma pessoa só É, 140 então Cada um Isso 140 Bom, eu vou ficar com a varinha Mas se a gente precisar curar em combate Eu pretendo não usá-la Enfim, bom Minhas mãos acabam queimando os objetos que eu toco Consequentemente A varinha em si Provavelmente não vai ser tão útil Nas minhas mãos Então, se a gente precisar Curar fora de combate Conta com suas habilidades Tá bom Pode ficar tranquilo Tem dois paladinos aqui também Que eu acho que soube dar cura, né? Acho que sim É, então Aham É, mas se tiver É muito feio a situação mesmo Sim Bem Então vocês dormem Aparecem algumas cenas Assim, de vocês ceiando Todos os Cinco Todos os Cinco de vocês na mesa Comendo Que parece ser um porco assado Com uma maçã na boca Aqui nesse exemplo pra vocês Né? A comida aqui em Sammud É muito farta Sammud é conhecido como Celeiro de Arthur Então aqui tem muita comida As plantas Tem mais comida que o normal Os animais São até maiores que o normal Então mesmo uma taverna Simples Como essa aqui De beira da estrada Tipo Tem muita comida E comida gostosa Então vocês comem como reis Aqui praticamente Então vocês comem muito bem Por preço muito baixo E passa umas cenas De vocês comendo De vocês começando na mesa De vocês dormindo e tal E no outro dia Vocês Acordam Todos os Equivigorados Da noite de sono E encontram o Bob Em frente A taverna E com um monte De coisa que ele comprou Bem, meus senhores Podemos carregar a carroça E partir? Vamos lá Felizmente a carroça Tem espaço agora Eu vou avisar uma Joane Que a gente vai sair E deixar ela aí Ah, provavelmente A gente deve ter avisado Vocês somem, né? Vocês somem E deixam ela Eles avisam ela Não, a gente avisa Que a gente vai partir Deve ficar uns dias fora Pra conseguir transporte Até a Bellerfeld Mas que a gente deve voltar logo Talvez No máximo duas semanas A gente tá de volta Beleza E vocês Partem De Sambúrdia Capital Tipo Minotauro Como vocês bem sabem Não anda cavalo Então A carroça tem um Minotauro E um Goblin E vocês Outros Vocês tem Acho que quatro cavalos Se não me engano Não era? Deixa eu não lembro agora Era E o resto de vocês Nos cavalos E a carroça Tá muito carregada Com Eram quatro cavalos mesmo Ela tá muito carregada Com as Com as coisas que o Goblin trouxe Pra Conseguir Tipo Como fala? Armar Pra arrumar Tá muito carregada E vocês Seguem viagem Basicamente Passa-se Um dia É um dia quente Estão no verão Passa-se Dois dias Hoje é o dia do Arcano Não importa muito pra gente Passam-se Três dias E hoje Que é um dia bastante quente Até Dezoito graus No verão Vocês estão andando No meio da floresta E tal Eis que Vocês Começam a ouvir Estranhos barulhos Sabe? Aparentemente um combate Um pouco desviando Do caminho de vocês Vocês ouvem gritos E coisas assim Até que vocês ouvem Uma voz Familiar Ai que chuzinho Esse besouro vai nos matar E temos que acabar com ele Olha Não te preocupa não Eu dou coita desse besouro A gente finge que não ouviu E continua andando pra frente Não é ninguém Não é ninguém Vamos lá E cara Vocês vão andando Vão andando Vão andando E dão de cara Esse besouro Gigante Cara Ele é muito grande Ele é tamanho de um elefante Praticamente Rapaz Ok Talvez eu não consiga dar conta Dele sozinho não Atrás deles Acuados Estão duas pessoas Que vocês conhecem Kishu Nathalie E Kiana A pequena Sprite Ok E rola a iniciativa Cara Esse besouro Tá meio demoníaco Ó Ó Ó Comecei Vem Minha única preocupação Não é que ele é demoníaco É que ele está perto É assim Beleza De homenagem É você Kinako E você está aí Montada no seu Alazão Você vê um besouro gigante E do outro lado Kishu O último companheiro de vocês É Eu não vou chegar perto dele primeiro Eu vou agir depois do Cassius Então Ela atrasa Cassius Você está dentro da carroça Porque você não dá cavalos É óbvio né Eu Eu vou Descer da carroça né Depois de descer Eu consigo andar Alguma coisa ainda Consegue Descer Eu estou fazendo movimentos Pode usar sua atenção Para continuar Agindo Beleza Eu vou Para frente Então Pode andar Kinako Eu vou Não adiantou nada Esperar o Cassius Eu vou atirar uma flecha Eu vou descer do cavalo Tirar uma flecha Então você desce do seu cavalo O cavalo está nervoso O cavalo é um cavalo de guerra Ele vê o besouro Ele fica assustado Então você desce do cavalo Com uma ação de movimento Com cuidado Para não tropeçar E atira uma flecha No besorrão Tem como descer Sem cuidado Tem Com ride É uma ação Acho que livre Se não me engano Acertou 24 Você acerta o besouro Você causa 10 de dano nele E pá Aquela flecha Vai pegar nas costas dele Cara Penetra a casca dele Ai Você vê aquela gosba Branca saindo Aqui Ana fala Vejam Vejam Os seus amigos Kisho Eles viram nos salvar Graças a Lihana Agora a gente vai dar conta Desse besouro Vamos lá Hora de eu mostrar Para que Naco Como que uma flechinha Funciona Ela pega o arco E dispara O que que é uma flechinha Caramba Uma flechinha Time O besouro Ela erra Bate a casca dele E é repelida Eu acho que isso Era palito de dente Né Suavei Zarsen Ah É bom vê-lo novamente Kisho Eu só Avanço com o cavalo Menos palavras Mais fogo Avanço um pouco Com o cavalo Para o lado Do Kalil E encosto nele Guidance Que seus slashes Não errem Kalil Vezo besouro Cara O besouro ia para cima De vocês Mas tem muita gente Tirando nele Do outro lado Tem mais comida Desse lado Ele vira assim E começa A andar Em direção Mas quanto esse besouro anda Mas foi um tiro E um tiro Um tiro para lá E um tiro para cá Não tinha muita gente Atirando nele De cá Então ele só anda Não tem muito o que fazer Só anda até aqui E te morde Kinako 13 Não te pega Não Cara Ele vai com tudo Com a boca Por cima de você Mas tipo Ele vai fechar As mandíbulas Para te pegar Você abaixa Elas fecham Em cima da sua cabeça Tipo Kalil Sua vez Vamos lá Beleza Então você pega Duas flechas E dispara Elas no besouro Você acerta As duas Sem muitos problemas Você está montando No cavalo Em vista de passagem Ah eu estou Mas eu estou parado Deixa eu ver Eu acho que não tem Finalidade Não é por questão É por questão Do cavalo Estar nervoso Né No combate Fala um ride Basicamente Ah é Porque o cavalo Não é combat trained Está pobre O dessin é muito Difícil Pera aí Pode ser que seja Mas eu tenho Também Um pouco Você deve ter conseguido 25 Porra Você não conseguiu Você não conseguiu Conseguiu Ninguém mais consegue Beleza Então você atira As flechas dele Você controla O seu cavalo Assiste a sua dificuldade E atira nele E você acerta As duas flechas Com perfeição Na casca Do besouro Em três flechas Incrustadas No besouro Assim Saindo Aquela gosna Nojenta De teaturas Insetoides Kishu Sua vez Bom Eu vou me aproximar Um pouco Pra cá E eu vou me concentrar E de repente A minha sombra Aquela sombra Meio demoníaca Que eu tenho Ela se afasta De mim Vai pelo chão E tenta Prender a sombra Do Escorpião Do besouro É a magia Shadow Trap Tem que fazer A falta de will Beleza Eu falo Rola will Aqui Sim Qual que é o DC 16 né Beleza Cara E o besouro Que não tem Mind Effect Então não tem will Pra caralho Nada Então você Cplicamente A sua sombra Prende a sombra Do besouro E ele fica entangled E ele não pode Se mover mais Do que 5 pés Da posição original dele Cara E o besouro Preso Assim sabe Ele olha pro lado Assim meio perdido Sem saber o que fazer Fim Sua vez Ele pode No turno dele Ele pode gastar Uma full action Pra tentar sair do efeito Beleza Eu vou descer Aqui do cavalo Kinako Cassius Vamos cercar ele Kalil Acerte essas flechas Arce Mantenha a gente vivo Eu vou Ativar O Inspirar Coragem Beleza Kishu não arrume Mais problemas Kishu Para de dar trabalho Sua vez Cassius Eu vou Dar um passo De ajuste Se eu for mais que isso Eu preciso de acrobacia Isso Não vou tentar E essa É engraçado Você dar uma estrela Assim Minotauro Passando com uma estrela Eu tenho só Eu tenho que tirar 20 Porque eu só tenho Menos 8 De acrobacia Nossa senhora Tá de boa Tá suave Eu vou Dar aquela suspirada Profunda Assim Minha primeira batalha Desde que eu voltei Eu vou acertar ele Com o machado E meu chifre É Dando o passo De ajuste Ainda conta Como full action Sim Conta sim Ó O chifre Você errou Mas Você acertou O machado Tá contando Bônus do bardo Aí já? É Eu acho que Tá Eu coloquei Eu coloquei No buff Lá Então deve tá Então cara Você pega o seu machado E bate Assim Na cabeça Do Do besouro Você tem que fazer Um pequeno racho Assim na cabeça dele E vê aquela gosma Saindo Ele Tá preso Assim no chão Tá meio perdido Kinako Sua vez Ah Já que ele tá Quase Mais ou menos Ainda eu vou Se eu der um passo Pra trás E ir pra trás Dele Eu não tomo Ataque de oportunidade Não né Como assim Se você dá um passo Pra cá E que eu te dou um dano É Toma Porque você Deu uma ação normal Você pode fazer Com o acrobatic Se você Boa nisso Teoricamente Teoricamente Peraí Teoricamente Acho que eu vou fazer Eu vou tentar Acrobatic Beleza Pode rolar 23 Não foi o suficiente Tentou passar por ele Cara Mas ele vira Pra esse frente de você Assim E te morde Ele tem Pode ser Diminuiu O negócio dele Diminuiu Mas eu tenho 28 Não vai diminuir O suficiente Pra Pra barrar Quanto é a sua Seaki Kinako 19 Cara Ele te morde 23 de dano Ai ai Tipo ele pega Com as duas Coisas dele As duas Chifres E te acerta No meio Do ar Você só perdeu A ação de movimento Você ainda pode agir A ação padrão Se você quiser Inclusive Entra no movimento Meta de novo Se você quiser Não tem Até que oportunidade Mas também Diga-se de passagem Que eu já usei É Que merda Quase morri Mas eu no No fim Eu não ano Eu vou pra trás Então né Eu volto pra trás Eu vou pra trás Depois disso Pode andar Ele não pode Bater mais de novo Porque ele já deu Outra oportunidade Você pode andar à vontade Eu vou ficar longe dele Tá quase morrendo Então a Kinako Vai tentar pular Por ele assim Cara Mas ele é mais rápido Vira pra ela E morde Acerta ela Em cheio Ela tá toda Perfurada Na barriga Tá saindo sangue Ela não pode Estar atrás Meio ajoelhada Kiana Ai meu Deus Faz isso com a Kinako Não Eu acho que a gente Foi meio idiota Nessa brincadeira Oi A Kinako tava aqui Não tava Sim Se ela tivesse dado Não posso te ajudar Pra cá Ela tava flanqueando Não Não falei Não Tem que passar pelo meio Tem que passar pelo meio Dele Tem que passar pelo meio É Eu fiquei em dúvida disso Ah Não Se ela tivesse aqui Provavelmente Pontaria Não acho que não Tem que ser aqui Eu achei que ele era isso aqui Não não Então ele é isso aí Não é passar por aqui Tem que passar pelo meio dele Mais ou menos Entendi Aqui eu tô com o flanqueado É Eu pensei que era por aqui Tem um gato Na minha frente A Kinako vai voando Até você Kinako E é Só chegar até você Porque eu acho que ela não Posso fazer mais nada Deixa eu ver se ela tem mais movimento Ela só voa até você Assim E fica de meio Na sua frente Assim Não vai bater na Kinako Não Tipo ela coloca as mãozinhas Assim na frente Sabe Ah Arsene Sua vez Ah Kinako Cura cinco aí E eu vou até ela Obrigada Cura de light Cura mais onze E o Arsene Te toca Kinako Sente aquele calor gostoso Do Cobertor E você sente as filhas Sendo fechadas Eu sei que você queima um pouco Arsene Eu vou fazer isso Ah Meus braços queimam Muito obrigada Viu Cara O bizorro Vai tentar Atravessar vocês Sabe Vai tentar passar por cima De vocês todos Vocês e dos cavalos Quando ele tenta ir pra frente Pra fazer isso Ele tenta dar um passo Pra frente Só que tipo nisso A sombra segura ele Ele Olha pro lado Assim Você entender o que tá acontecendo Sabe Não sabe reagir a isso Ele dá um trample Em vocês todos Mas a sombra segurou ele Ele perdeu o turno Porque isso é uma sombra Cariu Sua vez Agora tem o inspirar coragem É mais dois Nextel Tem o buff Ah tem Acabei de deixar aqui Cario Tem que fazer ride de novo Tem Todo turno Parece do cavalo É que daí Eu não sei se eu posso dar Os dois tiros Não Deve ser com ride Aí é Inclusive Pra controlar uma montaria em combate Que não é treinada É uma movie action É melhor saber se é do cavalo Tô saindo dentro do cavalo Eu acho Pera lá Vamos ver o dado Eu acho que eu saí Bom E o ataque aí Já tá com o bônus Fecha e desmonte É 20 Você passa e desmontou Então você desmonta Rapidamente Você é cavalo E dá dois tiros Eu acho que você acertou E tem que eu fazer o que É mesmo, Stefan? No próximo E perdi Não Tem menos dois em ataque E menos quatro em destreza Então eu perdi Dois em CA Por conta disso Eu tenho menos quatro em destreza Como eu tenho mais dois de bônus Do barda Acertou Foi 13 Então acertou os dois ataques 13 Mais sete Mais o bônus do bardo Mais o ponto de blank shot Cara E Cara Esse bizorro Tá parecendo um elefante Sabe Cheio de flecha Cabejada É basicamente isso É um bicho cheio de flecha Presa no corpo inteiro dele Kishu Sua vez Aproveitando a temática De Naruto Ah Você não pode Escarar perto do meu Kagemani no Jutsu Ai meu Deus Ele vira pra você E fala Maldito Shikamaru Volta Como se nada Tinha acontecendo Vocês são tão engraçadinhos É vou ajudar o povo A derrubar o bicho Médico de Israel Eu me concentro Com Bolas de energia Que se formam No espaço Bom na direção do Besouro Pra perfurar o casco dele Mestre Você só falou uma coisa Errada Você não tá ajudando A gente A derrubar o bicho A gente tá te ajudando A derrubar o bicho E elas batem Nas costas dele E explodem Ele Ruge de dor Fim Sua vez Esse bicho tem um câncer Tem Tem Então Eu vou Dar um ajuste Aqui Ele é 3 quadrado 3 por 3 Vou dar uma lançada Nesse daqui Beleza Tem cover do Cassius Tá Mas pode bater Não posso mirar Tipo assim Se bem que não Pode sim Pode sim É verdade Ele é grande Pode virar na Parte de estante Na patinha dele Ali de trás Beleza Tá contando Seu bônus Aí já Ele tá Entendo Ele tem que anunciar E cara Aí você Termina por Enfiar a sua lança Assim Do lado dele Você perfura Toda A coraça dele E enfia a lança Bem de fundo Assim E começa a sair Mais gosma Ele Ruge pra cima Assim Rua Toma Ele traz os costas Assim As perninhas Começam a A minha A gente tinha uma barata Quando morre Com a outra cabeça E acabou o combate E aquele negócio Eu tô atrás do Cassius Só apareço Dou uma lançada E escondo atrás do Cassius De novo É uma boa tática É aquele negócio Tacou o chinelo Pra matar a barata E saiu correndo Se matou ou não Exato Aí a Kiana Vai até você Que naco Pega no seu rosto Pega no seu rosto Você está bem Aqui na cozinha Tô sim Muito obrigada Por ter me protegido A sua presença Foi fundamental Eu andei salvando o queixo Várias vezes Nos últimos dias Eu sou realmente Uma grande guerreira Quer dizer Uma guerreira pequena Mas corajosa É sim É sim Ah Fim Toma aí Toma aí o que? Uma varinha de cura Com cinco cargos Que é o resto da última Cara Você olha a varinha Na mão do ar Fim Ela está toda quebrada Queimada Destruída Sabe Parece que Sei lá Enfiou no liquidificador E ligou Você não cuida muito Das coisas Não tem muito cuidado Não é exatamente Esse o problema Pegue ela E você vai entender Ok Eu pego ela Quando você pega Na sua mão Cara Quase que instantaneamente Ela começa a voltar Essa original dela Sabe Alguns segundos Ela Está perfeita Ué É uma mão podre Entendi Meus braços são queimados Mas Tudo que eu toco Meio que se Se desintegra Um pouco Então se você tocar Nos inimigos Eles vão desintegrar? Ah Não necessariamente Não funciona com seres vivos É mais objetos e materiais Entendi Deve ser difícil Trocar a roupa Ah Com o tempo Você se acostuma Vem cá Akinaca Você está precisando Uma asvarada? Opa Não Acho Acho Que está bom Por enquanto Pô Carlos Não vai Trampão No gato Ao vivo Ui Foi muito ruim Gente o guixo Voltou Ei guixo Tanto tempo Enquanto só Vocês estão discutindo Tipo Chegar perto Tipo Cutucar O Cassius Cassius Você está de volta É você mesmo? Sim Sou eu Me trouxeram De volta Eu dou uma cheirada Assim Nossa Que cheiro de churrasco É um churrasco Que deu errado Evoltou a vida Eu fui Fui trazido de volta Pelo Por Por teatro Por isso O cheiro de O cheiro de hambúrguer Ah Entendi Ainda bem que teatro Não tem uma churrascaria Ia ser bem estranho Mas e você Como está? Ah Estou vivo Estou bem Estou Como vocês chegaram até aqui? Ah Andando mesmo Não teve muito mistério A gente foi Na A gente achou Uma vila De elfos E meio elfos No meio Da floresta Mas Eles não tinham Uma magia Capaz de trazer A A Trixia de volta Então A gente estava indo Procurar outras pessoas Que conseguiam Parece que um Um centauro Conhecido como Galhado Galhado Galopante Tem uma magia Forte o suficiente Para trazer Ela de volta Aí No meio Do caminho Aparecia Esse Esse tanque E onde Que fica Esse cara? Numa Uma Tribo Chamada Tribo Do Vale Dos Cascos Fendidos Isso é perto Aí Isso aparece Um Goblin Saiu da carroça Falando para vocês Vocês conhecem Esse senhor Sim Amigo nosso Prazer senhor Meu nome é Bob O baloeiro Goblin Vejo que você está Em direção A tribo dos centauros De cascos fundidos Certo? É Fendidos Sim Isso Fendidos Fundidos Mesma coisa Aparentemente É lá onde O meu balão Também se encontra Que coincidência Não é mesmo? Nossa Mas que conveniente A vida É muito Mágica Bom Quixo Bem-vindo De volta ao grupo Obrigado É bom Estar de volta Então Só que agora Para entrar A gente está Cobrando uma Pequena taxa Uma Pequena taxa De inscrição É uma Pequena taxa De inscrição De 273 P.O. Pode pagar Para mim Que eu sou Tesoureira Quando a gente Deixa o dinheiro Com a ladra Desde quando Você sabe Que ninguém Vai roubar Da ladra Ah Entendi Parece bom Parece um bom plano Então Nossa É Agora É assim Vocês tem Um Mais a taxa De salvamento Obviamente Porque isso Também Não foi De graça Chega do lado Do Akinako Você vai Dividir comigo? Vou 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 É É Exatamente Isso É Salvamento Mas Tipo Você apanhou Mais que eu Então Apanhei Por você Gente Eu acho Que a gente Não tem tempo A perder Aqui Droga Ah Aqui Só te atualizando A gente está Numa missão Também Então A gente Adquiriu Algumas missões Interessantes No caminho Oh Missões Aparentemente O Cássio Tem uma Porque ele Voltou Por Teatros Então o Teatros Deu uma missão Para ele A gente ainda Está com aquela Missão Lá Sabe De levar Escoltar O bagulho Lá Ah Eu não falei Para você Você não Estava O fim Tem outra Oi O fim Tem outra Missão Cássio Tem uma É verdade Então Na verdade Tem que escoltar O neto Do barão Com o lugar E agora A gente está Indo Salvar O balão Nesse Tem que escoltar O filho Do barão Aquele Filho Do barão Não O neto O neto Aquele Neto Do barão Sim A gente tem que levar Ele para uma cidade Para manter Ele longe Da área Também Claro que não Qual o seu problema Uma criança Essa feia Mais uma criança Então Bom Vamos Vamos Seguir Lá Para 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 Vilarejo Eu vou Deixar o Kish No cavalo E vou Na carroça Para Recuperar Os pontos De vida Que faltam Beleza Eu acho Que Eles são curados Facilmente Assim Os problemas Começam Um Inchannel energy Do arson Resolve tudo E eu chamo a Kiana Para vir comigo No cavalo Ela vai Uh Legal Eu adoro dar de cavalo Ela pousa Assim na cabeça Do cavalo Na clima E fica segurando Voa Vamos Vamos Voa E vocês voltam A seguir Viagem Mas um dia Se passa E vocês estão Dos ao redores Da fazenda Dos centauros É verão Ainda Teve uma pequena Frente fria Hoje Na verdade Um dia Um pouco mais Do que os demais E vocês estão Nos arredores Do vale Dos cascos Fendidos E vocês Andam 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 Essa é a parte Que eu menos gosto Das missões Tipo Vocês não conseguem Ir com a carroça Até lá perto Porque é meio longe Sabe Então vocês Acabam deixando a carroça Em algum local E vocês chegam No que parece ser Vocês veem ao longe Assim Uma coisa branca Meio que acima Da copa das árvores Parece ser o balão Um balão Vocês continuam Em direção a esse negócio Essa coisa branca E se aproximam Da vilão Da vilão Dos centauros Tá todo mundo aqui Falta alguém Falta um Tá preto Tá preto E vocês veem lá em cima E vocês veem lá em cima O balão Acima das copas Das árvores E vocês veem centauros Espalhados Por esse pequeno local Tem umas cabanas Rústicas aqui Feitas de couro De animal Que eles usam Pra dormir Uma cabana Tipo de índio Sabe E vocês estão todos Aí Os centauros Não perceberam Rês ainda Qual vai ser A abordagem De vocês O que a gente sabia Desses centauros Eles eram violentos Alguma coisa assim Olha Eles expulsaram Goblin daqui Eu tenho Knowledge De local Dá pra saber Alguma coisa Dá Dá sim Pode rolar Deixa eu ver Se eu tenho Knowledge Local Ah eu tenho também Deixa o bardo rolar Eu só ajudo Então Beleza Ó Ó Vou nem ajudar Não Enfim Você sabe Que os centauros A tribo dos centauros Do vale Dos cascos Fingidos Eles são Bastante Xenofóbicos Não gostam De pessoas de fora Sobretudo bípedes Ou seja Pessoas com duas patas Como vocês Eles não são Necessariamente violentos Ao ponto de atacar vocês Mas eles vão tentar Expulsar vocês Ao máximo Da vida que eles puderem Certo Ó Pessoal Eu já ouvi falar Eu tenho um plano A gente vai precisar De um Cassius Talvez um Maquinaco E alguém Outra Para fazer as patas Traseiras Eu sabia Eu sabia Que isso ia acontecer Eu sabia Esse pessoal Eles não gostam Muito de pessoas Assim Principalmente bípedes Então A gente pode Fazer uma fantasia Você tem alguma outra ideia Melhor Afim É Não Essa foi a primeira Que veio na cabeça Mesmo Parece um bom plano Tudo bem Eu também Pensei nisso Viu Parece um bom plano Agora você sabe Por que ninguém gostava dele Você tá falando Como é que eles lidam com fadas Eles não gostam de bípedes Eles são bem xenofóbicos E em geral Por eles serem Céu de Alejandro Eles gostam Até de fadas É A gente tem uma fada Manda a fada Com Cassius Então Mas o Cassius ainda é bípede Mas o Cassius é bípede Mas pelo menos Ela é metade igual a eles A fada é burra Você me chamou de burra Kinako Não Foi só internamente Senão eu ficaria de malzinho Com você agora Claro que não Você me protegeu Você é minha amiga Não gente A gente faz assim A gente Pega um pano Coloca a Kinako Pra seu tronco Assim que ela é mais leve De carregar Aí vamos Vai atrás A gente segura ela Assim Compensando ela Sei lá O Cassius vai na frente Cobre com alguma coisa E faz tipo um centauro Só com cabeça de touro Não tem nenhuma criatura Bípede Que os centauros Eles gostam de elfos Às vezes Elf é uma caça Que eles costumam se dar bem Ah Elfo Elfo Eles se dão bem? Uhum Não Mas eu tenho 19 Em desgais E tem que servir Pra alguma coisa Pode ser Eu me concentro E Eu começo a concentrar Assim no meu corpo Eu fico imaginando ele De uma maneira diferente Eu me transformo Num elfo Eu tenho Outer self Rapaz Por que você não virou Então Um deles Eu não consigo Me transformar Tanto Assim Droga Só pra criaturas humanoides Mas qual a ideia A gente vai até lá Tentar conversar com eles Ou só vocês Eu e a Kiana Vamos lá a princípio Pra eles não expulsarem vocês E a gente tenta convencer eles Deixar vocês aproximados Bom ok Se precisarem de ajuda Deem alguma maneira De nos avisar Seria bom a gente Comerar um sinal Se dá merda A gente fala alguma coisa Se vocês vem correndo Batendo centauros Vocês gritam Grita deu merda Só que os centauros Não são nossos inimigos Eles estão apenas Protegendo o território deles Então se a gente puder Evitar o combate Se vocês verem a gente Correndo Vocês correm junto Eu pego a cara da Kiana E falo Que palavreado é esse Você é tão pequena Desculpinha Que as vezes Saem uns palavrãozinhos Assim Mas ó Ela cochina a sua orelha A palavra secreta É Beto Carreirinho Nossa Ai Jesus Ai meu Deus Pode ser alguma coisa Menor e mais rápida É tipo Betinho Já sei Fudeuzinho Qual o problema Nessa fada Faz assim Só grita E nós já Já vai entender O recado Ok Irei gritar então Então vão E vocês se escondem Aí nas folhagens E tal Enquanto isso O Kishu E Disfarçado de elfo E a Kinako Vão até os centauros Vamos Kishinho Vamos Kishinho Aqui Ana Vamos lá Ela Ei 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 Pessoal Aqui Aqui Cara E os centauros Viram pra vocês Assim Tipo já Tipo Armados Assim Assustados Com a pessoa Chegando na vida Gritando pra eles Vocês veem os centauros Aqui Eu tenho Vindo os centauros Não Eu não tenho Só os centauros Mais importantes Eles viram Assim Meio Assustados Assim pra vocês Aponto os arcos Pra vocês E perguntam O que fazer aqui O que fazer aqui Eu falo uma Saudação em elfo Pra eles Whatever Oi Olá Criaturas da floresta Meu nome é Kishu Esta é Kiana Minha companheira E Viemos aqui em paz Precisamos conversar Com vocês Se eles olham assim Chame Chame a esmeralda Aí um centauro Vai galopando Pra trás Sabe Eles estão olhando Pra vocês Assim Tipo Eles estão com as armas Em mão Mas não contando pra vocês Sabe Abaixadas Assim Sabe Tipo Preparados pro combate Que elas são necessárias Mas não atacando necessariamente E passa-se Uns poucos minutos E volta Aquele centauro Que foi lá atrás Seguido por uma outra centaura E vocês veem Esta Mulher aqui Tipo Cabelos ruivos E pintada pro combate Segurando uma lança na mão Um escudo na outra E uma certa fúria No seu rosto Sabe Como se ela fosse uma pessoa Bastante brava E ela toma a frente aqui Quem são vocês Forasteiros O que fazem aqui Em minhas terras Nossa Ela é uma centaura Adorei a voz É É uma centaura Ela é uma centaura Com aparência céltica Com voz de cowboy Exato Eu gostei É a globalização Eu repito Minhas saudações élficas Olá Grande Esmeraldo Meu nome é Kishu Esta é Kiana Nós somos Viajantes E Estamos aqui Nessa Vila de vocês Com Temos Uma Algumas coisas Para realizar Neste lugar Queremos contar Com a colaboração De vocês Infelizmente Nós sabemos Que vocês Não confiam muito Em Membros De Outras espécies É por isso Que eu vim Eu e a Kiana Viemos aqui Para Conversar com vocês Nós Não somos pessoas Ruins Nós vivemos em paz Aqui Ela olha Para você Assim O que você está Querendo Exatamente Bom Eu Estou à procura Especificamente De um Centauro Chamado Galhado Galopante Os outros Centauros Dão paus Para trás Assim Tipo Quando você fala Esse nome Ela tipo Engole em seco Assim Mas continua Impassível O galhado Nosso xamã O que você quer Com ele Ouvimos dizer Que ele tem Uma Uma capacidade Mágica Muito poderosa E só ele Pode trazer De volta Uma Companheira Nossa Que acabou Caindo Uma druida Olha Vocês podem Falar com ele Eu não sei Onde ele está Agora Ele se enfia Pela floresta E desaparece De vez em quando Ele surge Aí Eventualmente Ele aparece Mas fique Fique à vontade Você A sua Amiga Fada Para aproveitar A fraternidade De nossa tribo O balão O balão É Mas Meus companheiros Também Têm Um pedido É por isso Que eu vim Aqui em nome Deles Para ver Se eles Podem Aparentemente Um Balão Acabou Entrando Nas terras De vocês E eles Precisam Recuperar Este balão Para Para Proseguir A jornada Deles Ela olha Para o cara Assim Vai até ele Puxa baixinho No ouvido dele Alguma coisa Tipo Eles não sabiam O que é Sabe Ela está falando Bem baixinho No ouvido dele Eles Todos se entreolham Assim Com uma confusão Vem aqui Olha senhor Qual é o senhor Nome mesmo O senhor não falou Eu falei Queixo Você falou Desculpa Eu não prestei atenção Mas eu gosto Da sonoridade Do meu nome Então eu repito Ele quantas vezes Vocês quiserem Olha Minha senhor Eu não faço ideia Que é um balão Eu tento Descrever Mais ou menos O que é um balão Vocês conseguem ver Aqui na Aquela Coisa ali Ela faz Bufada De cavalo Aquela coisa Caiu Quase Matou Meu irmão Você quer Levar aquilo Embora Qual que é a sua Será que é aquele Goblin Mardito Também Olha Senhorita Eu não sei As circunstâncias Da Da presença Daquele balão Nas suas terras Mas eu tenho certeza Que isso é algo Que a gente pode Conversar E Explicar a respeito Os balões Não são coisas Feitas para matar Pessoas Elas são Meio de transporte E olham Assim Manda Chamar o Petrus Aí um dos centauros Vai correndo Assim E você Chama seus amigos Aqui Vamos conversar Cara a cara Olho no olho O centauro Eu viro Assim Tipo E faço um sinal Com a mão Chamando ele Chega mais Vocês veem Os centauros Lá na frente E Tão de vocês Para trás Cara Elas olham Para o Arsene Tipo Humano Elas Sussurram assim Não ligam muito Para você Para o Naku Também não Para o Finn Também não São humanos Humanos São comuns Mas Tipo Eles não gostam Mas não odeiam Eles é minotauro Cara Eles dão um passo Para trás Vocês Tem um boi Com vocês É tão estranho Um centauro Falar isso Eu também Achei isso Mas a gente Não julga Aqui Não se preocupe Ele é bem dócil A gente também Veio a cavalo Nisso Vocês veem Outro centauro Voltando Lá de cima Junto com ele Cavar Junto dele Cavar Um centauro Cara Ele é muito bonito Sabe Tipo Cabelos majestosos Balançando ao vento Armadura impecável Assim Enfeites Feitos de Garras e dentes De animais Assim E vai galopando Ele chega aí Para vocês Sabe aquele Coito de cavalo Que você faz De baixar as pernas Assim Ele faz E ele se apresenta Bom dia Meus senhores Meu nome é Petrus Minha irmã Esmeralda Deve ter os cumprimentado Já Aqui teve a honra De suas presenças Em nossa grande vila Ô Petrus Para com isso Sô Fala direito Com essa galera Eles querem o balão Ali Nossa Que sensual Ele Ah Viemos até aqui Olá Petrus Em busca do balão E posso saber O porquê Vocês querem o balão Porque precisamos Chegar até Um outro reino Mais rápido possível Para poder ajudar Um amigo nosso E o balão É a forma mais rápida Que temos de conseguir Fazer isso Convenção-me Começa um combate De Diplomacia Social Combat Nem lembro mais Como se fala Não tem muito segredo Na verdade Social Combat Deve estar aparecendo Para vocês Tá Agora Ah Isso é do Fael Peraí Cadê o normal Cadê o Social Combat Normal Peraí Aqui Deve estar aparecendo Para vocês O Social Combat Ah Clicam nele Olha o rolo Na iniciativa normal Por que quando começa O Social Combat A gente começa a tocar Barulhos de lobo Ah É o barulho da floresta Isso aí Eu vou colocar Um barulho do Social Combat Daqui a pouco Calma Então vocês estão fazendo Um Parlay Com os Centauros Tô Ler 2 Oi Eu tô Ler 2 Na segunda iniciativa Eu tiro 2 Eu realmente tirei 2 Tirei 1 e 2 Nas iniciativas Até agora Oh rapaz Rapaz Para de gastar Os 20 Gente Não é assim Que funciona Pior que eu só tenho Coisa alta Em mentira E intriga Abusa Beleza Bem Primeira coisa Que vocês notam A Esmeralda Ela obviamente Está hostil Com vocês O Petros Está Simplesmente Amigável Ele parece É uma pessoa Mais Ela está Inamistoso Desculpa Já o O cara Ele está Amistoso Ele está bem Tranquilo Com vocês Vocês têm que Conseguir Tipo Começam os dois O que vocês querem Vocês clicarem No seu comentário Acontecer de vida De vocês De colocar A barra de vida Delas aqui Essas regras Para quem Está vendo A gente Na stream Elas são Baseadas Na regras Da Dragon Brasil Para a Compartil social A gente Deu uma Elaborada Nelas Uma melhorada Em algumas Coisas Mas são Parecidas Ainda Então Estou vendo A barra azul Na esmeralda Sim É a barra Social Delas Isso Qual Qual É o objetivo Exato De vocês Conseguir Convencer Eles A deixar A gente Pacificamente Conseguir Ter acesso Ao balão E levar Ele daqui Beleza O da esmeralda É muito Claro Ela quer expulsar Vocês Não é possível Vocês Não sabem Qual é Do Petrus Exatamente Beleza Prispo Enagia o Calil O que você Faz Calil Bom Vamos tentar Conversar com o pessoal Então Gente A gente Vem aqui Em paz A gente Está tentando Ter uma conversa Mistosa Eu sou Clérigo de Asgard Eu não posso Mentir para vocês Vocês sabem disso A gente Vem aqui Com o coração Aberto Esperando ter Uma conversa Boa com vocês Afinal Esse balão É importante Para a gente A gente Precisa dele Para poder Fazer uma Viagem Para passar Por terras Extremamente Justices Seria de muito Bom grado Se vocês Deixassem a gente Pegar Simplesmente o balão E ir embora Não precisamos De mais nada Além disso Você está falando Com qual dos dois Exatamente? Com o Petrus Porque a outra É uma porta Está rolando Está rolando Está rolando o que Exatamente? Qual é a sua arma? Deixa eu ver aqui Qual são os meus escolhidos Qual que eu tenho Maior bônus Vou usar a minha presença Beleza 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 Rapaz Aí sim Essa galera Beleza Cara Você Parece bastante razoável Seus argumentos Ele para a nossa cabeça Assim Sabe Não é que concordamos Enquanto isso A hora olha feia Para você Assim Mas não fala nada Cassius Sua vez Eu vou Tentar Ah vamos lá Vou tentar Argumentar com ela Você tem menos dois Tá Para você ser o Minotauro Ah Então eu vou tentar Argumentar com ele Enquanto isso Não Nos dois testes Nos dois testes Já o Kifo tem mais dois Para ser um elfo Beleza É Na atitude inicial Mas pode falar Você tem menos dois Em teste Só Essa é a única coisa Que é a verdade Não é o que o Estê estava falando É O negócio da atitude inicial Tipo A Esmeralda Está Inamistosa Tem negócio Que tem menos dois De ataque Mas quatro De obstinação Isso Ela é Difícil de ser convencida Mas a gente De conversar com vocês Também Já o cara Está indiferente Nenhum No meu dedicador Ah Eu achei que era para a gente Ela tem mais quatro De obstinação Menos dois Em ataques E ela tem menos dois Contra a gente No caso Isso Isso Ah Por isso que eu ia mudar Então eu vou Vou tentar argumentar com ela Porque minha sedução é alta Meu gente Eu estou assistindo Animal Planet Vai lá Manda bala Cara Isso está errado De todos nós Ragnaros aprova Filho do Ragnaros A prova Tudo bem Já passou das dez Já pode começar a putaria Eu estava lá No outro plano Com as concubinas Fui deixar Deixei elas para trás Eu vou Vou olhar para ela Assim no fundo Dos olhos dela E vou Vou falar Não é necessário Hostilidade Entre nós Você e eu Podemos nos dar Muito melhor Muito melhor Do que estamos Nos dando agora Se você fizer Um pequeno esforço Eu Meio que olho Para o meu corpo Assim Olho para ela Eu estou virando o rosto Eu estou Ah Isso é errado A gente transforma O doutor errado Não foi Tem como pedir Estorno Está falando Que o O comando Não está funcionando Putz Sério? Espera aí Não Espera aí Tenta clicar no token Sei lá Clica no token É foi isso Voltava o token Beleza Você passou E eu acho Que não falou O bando de atração Porque ela é uma guerreira Sabe Ela certamente Se sente influenciada Por um guerreiro Como você Nossa Sério Alibade Sinceramente Eu achei Que ia dar Errada Ela dá Uma bufada Assim Ficar vermelha Olha Esse Minotaur É É Forte Hein Hein Irmão Cara Você quase Matou Ela No ataque Depois Dessa Nem sei O que fazer Eu fiquei Perdido Em geral Pessoas Com pouco Carisma Não duram Muito tempo Nesse combate Sabe Ela não tem Muitos pontos De vida Digamos Assim Vez do Petros Bem meus senhores Agradeço Por parecerem A minha vila E os argumentos Realmente parecem Bastante razoáveis Entretanto Existe um pequeno Uma coisa Que não Podemos Deixar Pessoas de fora Entrarem em nossa vila E explorarem os recursos Inclusive o balão Já que ele caiu aqui Agora ele é nosso Sem antes Ele nos fazeria Alguma coisa Para nós Vocês talvez Queiram Nos ajudar Em alguma coisa Assim Eu pego a lista Assim De quest Olho Assim Olho Para ele Eu vou atacar Alguém aleatório Aí Tá Opa Eu vou rolar Um D6 E vou escolher Alguém aleatório No D6 Tem alguma ordem Um Fael Dois Fael Kinnak Foi o Kishu Fael Kishu Kinnak Sabe Assim Ele tá rolando Lógica Contra você Basicamente Acho que não sei Se foi Lógica Não tem lógico O balão não é dele Acho que foi um bom senso Acho que foi um bom senso Sabe Se você dá uma coisa Se você dá uma coisa De volta Basicamente Te dou um Se dá outro Sabe Isso a gente Deixa com o Minotauro Passei a subestinação Passou Então 7 de dano Eu não sei quanto tem de vida Aí 7 Beleza Parece Casuável Sabe Isso aí tal O que ele tá pedindo Arsene Pode falar Pode falar Eu ia perguntar Tipo A gente tem a barra De obstinação Ou não Eu acho que As pessoas têm Tenho certeza Tem que eu não sei Agora Eu não sei Acho que não Anota aí na mão Por enquanto Beleza Eu acho que Todas as barras Estão ocupadas Com outras coisas Tem limites de barras São vários jogos Então eu vou usando Pode colocar Pode colocar Arsene O que que usa carisma No dano mesmo? Carisma no dano Eu acho que é presença Ou Claro Não vou usar Sendo só Bom senso É o que é wisdom Bom senso É o wisdom A presença Vai Contra qual? Contra o Petrus Na verdade Eu não sei se é presença Eu vou falar Se eles falam o que é Mais fácil Vai na guerreira Nós não pretendemos Ficar aqui muito tempo E Se nós tivermos Acesso ao balão E Pudermos levar ele Embora daqui Quanto mais rápido Tivermos acesso a ele Menos tempos Ficaremos aqui E a gente partirá Então não precisamos Ficar muito tempo aqui Desde que Vocês nos ajudem A ter o balão de volta Pode ser bom senso A lógica Eu acho Mas a gente não tem Que esperar o outro Voltar Quem? O do Do O St O St Não veio aqui Conversar com alguém Não Mas eu tenho que Descobrir onde que ele está Ele está andando por aí Pelo que a gente entendeu Tá Então pode ser bom senso A lógica Eu acho que faz mais sentido Os dois estão Não bons Eu estou vendo Ah vai Vai bom senso Eu tenho que Ficar no toque Isso Crítico Caralho Ela olha Você tem razão Quanto mais rápido Vocês pegarem o balão Mais vários Vocês vão embora Eu acho que eles Podem pegar o balão Irmão O que você acha? Ainda tenho que conversar Com eles Essa esmeralda Mas a esmeralda Já está fora de combate Ela já não participa mais Ela já ficou vencida Kinako Ai eu estou até perdida Depois do Cassius Para saber O que eu vou fazer O Cassius seduziu você Também pelo visto É então Eu fiquei ali Nos músculos dele Eu vou usar Ele falou que era dele O negócio Sim O balão é dele A gente caiu aqui É nosso Achado não é roubado Pior que Eu vou mentir Com o que Vou Deixa o Kishu Eu vou depois Eu vou por último Mas a Kishu Sua vez É Não só a gente A gente pegar o balão Mais rápido A gente vai embora Mais rápido Mas Por mais que esse balão Esteja no território De vocês Que uso que vocês Vão ter para um balão Vocês por acaso Gostam de voar Até onde eu sei Vocês aqui Preferem mais o chão Não é mesmo Além Mesmo que vocês Quisessem Usar o balão Para voar Vocês tem alguma Capacidade De mexer com ele Vocês não tem conhecimento Suficiente Para poder utilizá-lo Ele vai ser Um peso morto Aqui Só Nas mãos de vocês Eles se Olham Assim Isso tem muito Cara de bom senso Ou lógica Ou antilógica Eu acho Tem que rolar Cara de bom senso Ele se olha Parece reconhecido Do que vocês estão falando Está quase concordando Com vocês Kinako Eu vou rolar intriga Vou falar Nossa Mas a sua irmã Não Sua irmã Quer deixar Alô Alô Oi Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo Pode falar Não é que o Danilo caiu Eu vou falar Não Eu vou Intriga Sua irmã já deixou É melhor você concordar Com ela Do que vocês Escordarem na frente Da tribo inteira Melhor vocês terem Uma ideia Só os dois Rola intriga Foi basicamente Pede pra sua mãe Beleza Você causa 5 de dano Nos dois Ela já Toma mais dano Assim No chão Mas acertou Cando nele também Fim Sua vez O cara está quase Concordando com vocês A esmeralda Já está zerada Deixa eu ver Aqui o social Ahn Cara O que acontece Se ela Tomar mais dano Do que ela tem Do total Ela entra em depressão Não Ela já está fora de combate Depende Se for sedução Ahn Bom Falar com Com Petras Então Sobrou Ahn Parece até razoável O seu pedido A gente Poder fazer alguma coisa Pra vocês Só que Nesse momento A gente tem Ahn Alguns deveres Algumas Missões Que a gente precisa cumprir Pede uma certa urgência Mas nada impede De Num próximo momento Quando a gente Terminar elas Voltar aqui Poder ajudar vocês Com alguma coisa Qualquer coisa A gente tem um paladino Aqui Que se ele falar Concordar Ele não pode mentir Também E a gente Não Pelo amor de Deus Chega Basicamente Ele está dando Uma promissória Pra eles Agora Isso é o que Que vocês estão pedindo Qual que é Não sei Pode ser presença Ou lógica Sei lá Mas que ela é de lógica Eu acho que seria Mais presença Né Do que é lógica É que presença É agradar ele Sabe Presença é Seria lógico Ou bom senso É bom senso Ou lógico É o que vocês vão chamar Deu erro Fica no seu token Ah tá Eu acho que todo mundo Rolou errado Da primeira vez Beleza Cara Tipo Ele está quase Convencido Falta muito pouco Está quase Assim Sabe Kalil Sua vez Dá um rap chat Eita Durk Eu nem sei mais O que falar Já falaram tudo Ou pode usar O que ainda Com ele Qualquer coisa Qualquer coisa Se você usar O que vocês vão Mesmo outra vez Sem finalidade Só Né Você Né Nossa Não Sedução Não vou usar Tem lógica Então Use lógica Durk Você acabou Falou Já O que eu Estava em mente Cara Eu acho que Eu só vou Meio que Reforçar Tipo Pegar O gatilho Do que São Assim Ah Bom Certamente Eu farei Um Um bom Acordo Com vocês Mas Como Nosso amigo Disse A gente está Meio enrolado Agora Mas Podemos Fazer Algo Por vocês Depois E você Tem a Minha Palavra E você Sabe Que Uma Palavra De Ars Não é Qualquer Uma A gente Sempre Cumpre O que Fala Beleza Pode Rolar Vou te dar Um Bônus Para você Paladinho Está falando Uma coisa Que Realmente Faz Sentido Eu queria Estapear O fim Essa hora Beleza Cara É o suficiente A palavra De um Paladino É o suficiente Para convencer O Petros De suas Intenções Ele baileu Se a cabeça Assim Esmeralda Querido Irvã Acho Que você Também Concorda Que esses Nobres Cavaleiros Estão Realmente Aqui Por bons Motivos E Talvez Possamos Liberar Para eles O uso Do balão O que Você Acha Mas É Claro Meu Irmão Aquele Minotauro Ali Parece Osdão Rapaz Será Que vai Vim Desses Dois O que Nasce De um Minotauro Com Centauro Eu acho Que Não Nasce Nada Melhor Ainda Vai Lá No Pior Dos Casos Pega Metade De Cada Um Se Pega Metade Humano Nasce Humano Cara Existe Uma criatura Em tormenta Chamada Monotauro Que é Um centauro Um minotauro De quatro patas Sabe Monotauro É monotauro mesmo Acho que é Mostra sim Vocês já ouviram Se pegaram o 3DT Lá tem esse bicho Acho que a gente já descobriu Como Como eles nascem E esse bicho É Caralho Então A gente pode ainda Pegar A criança E usar como Arma de guerra Pronto Bem O Petros fala Para vocês O balão Ou aquela coisa Que caiu em nossa vila Que eu não sei exatamente o nome Mas vocês se referem Como um balão Está um tanto quanto avariado Talvez precise de alguns dias Para consertá-lo Por que vocês Enquanto não esperam Ao conserto do balão Não fazem O que pedimos Para vocês Em troca do balão Mas vocês não pediram nada Ainda Pedimos ainda Mas o que está acontecendo Com vocês Que favor vocês Precisam Bem Há menos de um dia De cavalgada daqui Talvez um dia inteiro Andando para vocês Lípedes Há Uma tribo de trolls Aqui próximo O chamamos De Trolls Da grande clareira Pois A vila central deles Há uma grande clareira No meio da floresta Eles eram Tanto quanto tímidos No passado E raramente Andradiam Nosso território de caça Por alguma razão Recentemente Em menos de algumas semanas Eles se tornaram Tanto quanto ativos Inclusive tivemos Algumas pequenas brigas Com eles no momento Seria muito interessante Se vocês fossem até lá E dessem um jeito Nesse sangue Desses trolls Nós gostaríamos De fazer nós mesmos Mas infelizmente A mata é muito fechada Para que nós possamos Invadir Afinal de contas Nós somos criaturas muito móveis Devido a nossas limitações De quatro patas Vocês Lípedes Podem fazer isso Com muito mais facilidade Do que nós É, né? Porque vocês podem esperar Esses dias Até a volta Do galhado Galopante Galopante Esqueci Galopante Galopante É, eu já vou ter que esperar mesmo Bom A gente pode Ver se a gente consegue Fazer alguma coisa Com os trolls Ou a gente pode Esperar por aqui É, eu não vou Tomar a decisão Pelo grupo Afinal de contas Estaríamos nos arriscando Se a gente for Enfrentar trolls Mas Eu estou disposto a ir Se todos estiverem Qual é a média Qual é a média Quantos trolls Vocês já viram por lá A tribo não deve ter mais de 15 trolls Apesar de que eu acho que alguns morreram nos últimos dias É Ah, tipo o que? 13? Não sei Obviamente A visão não fica todo ao mesmo tempo Eles costumam caçar Ah, mas por que Acho que eles morreram? Bem, eu encontrei Restos de trolls Esses dias Queimados Com ácido Na floresta Não sei por que Exatamente Só está melhorando É, então A Esmeralda fala Olha Irmãozão Se eles forem Enfrentar os trolls Eu também vou Eu olho com o Minotauro Quer fazer Média Dá aquele tapinha Nas costas do Cássio Vai lá Vai dar uma cavalgada Que bosta Ai, ai Oh, Jesus Aqui Ana fala Kishu E pessoalzinho Eu acho que eu posso ficar aqui Caso o Centauro O Druida volte Para não curar A minha amiga Druida Ah, você acha Minha bolsa Senhor Kishu? Uhum Você consegue carregar ela? Ah, eu consigo Ela vai puxando Com muita força Parece que está Um saco enorme Assim De arroz Sabe Nas costas A Bega Ela coloca no chão Eu fico aqui Esperando o Dura chegar Enquanto vocês vão lá Resolver o problema Dos Centauros O que acham? Ah, e o Bob Pode ficar gostando No balão Enquanto isso Parece que temos um plano É, parece Parece uma boa ideia Qualquer coisa a gente corre Vocês estão descansados? Querem passar a hora de aqui Para recuperar suas energias? Ou vocês estão Prontos para chegar até lá? Será de manhãzinha? Nas 8 da manhã Então tá lá de boa Dá pra ir A gente pode tentar ir Então bora Eu os guiarei Eu os guiarei Até lá Pode deixar Como ela tá falando Conheço bem Essas matas Como se fosse Onde eu nasci Porque eu nasci aqui Mas o outro O irmão dela Falou que ela não podia ir Porque eles não podiam Porque eles não passam Eles têm dificuldade Bastante Ela vai Dar uma enroscada Nas árvores Mas no Centauros Dá pra ir Dá pra ir muito Sentar Dá pra ir muito Bom O Centauros não quer Folha Na armadura Foi? Não ouvi? Foi o que fala Não Só falei que é melhor A gente seguindo Mas isso que mais Se escureceu Bora lá Então Vamos lá Ih Ela Pareia com caças Assim Quando estando na floresta Você vem da onde Minotaur De tapista Mesmo Sim Eu venho de tapista É Fiz todo o trajeto Andando Deve ser difícil Andar em duas patas Que nem você Né Na verdade Estou acostumado Eu Já falando Com os quatro Lá atrás Gente Se der certo A gente pode fazer Uma aposta Pra descobrir O que vai nascer Eu topo O corpo de cavalo E cabeça de touro Ou o corpo do touro Inteiro E a reta do cavalo Parece legal Um jeito legal De ganhar dinheiro No pior dos casos Nasce um humano Perna de humano Cabeça de humano Nossa verdade Tem essa chance Eu topo Eu acho que vai nascer humano Eu tô mais interessado Na logística Do que no resultado Cassius dá aquela olhadinha Pra trás E todo mundo Fazendo um joinha Assim pra ele Vai lá cara Eu twittei isso aqui agora Jesus Eu acho que a gente Devia criar ali No chat O que cada um acha Que vai nascer É uma boa Uma boa Dá pra fazer Umas perguntas Que vai surgir Desse estranho romance E vocês estão Os dois lá atrás No Minotauro E a Centauri Conversando Assim A Centauri tá meio vermelha Meio tímida Não sei como tá o caso Em relação a isso Vocês um pouco mais À frente Assim e tal Eis que Eles começam a ouvir ruídos E lá na frente Vocês veem Em meio às árvores Duas criaturas Bem grandes Caminhando Deixa eu achar A Centauri aqui Tem dois fins aqui Pronto Não tem mais dois fins O que tá faltando Faltando o Rani Pode colocar aí Qualquer coisa Mas eu já coloquei Só tenho que colocar agora O Centaura Então tá A Centaura Ixi Peraí Fiz besteira Eu não associei O trocão da Centaura Com a Centaura Então Estão um pouco mais afastados O Centauro E o Minotauro Basicamente Conversando lá no fundo Vocês estão um pouquinho Mais à frente E vocês veem Logo à frente de vocês Dois Trolls Tipo Caminhando Levando um lobo Meio que preso Numa corda Meio rústico Feito de pó Sabe Lobo farejano Lobo gigante Sabe Um Darewolf Lá tem dois Trolls E um Darewolf Em direção de vocês Os Trolls Vocês conhecem Trolls Aparecem com Isso aqui Trolls meio magros Emagricelas Caminhando Um Obo Preso Numa corrente E podem rolar a iniciativa A gente está nessas posições mesmo? Sim Teoricamente Estava olhando com ela para trás Conversando Caralho De novo Ele estava andando na frente Eu também achei que os dois estavam na frente A gente estava falando mal nas costas dele Pode ser Pode ser Então a gente inverte Tá bom Agora sim Viu? É bom falar mal nas costas dos outros Sim Viu? Que não chova no mano Você é a primeira hora de caças Você está andando Conversando com a Centaura Você olha na frente Você ouve um Cozinhada de lobo E duas criaturas enormes Saem de trás das árvores Eles já viram a gente Já viram Não tem sucesso para ninguém O que você falou? Já viram Não tem sucesso para ninguém Não acho que o Finn falou Ah eu falei É knowledge o que Para saber as coisas dele É knowledge local Ou nature Local ou nature? Isso Tá Mas só no turno rola né? Uhum Tá Beleza Eu vou mais pra frente Mas não vou correr lá E ficar sozinho Eu vou Eu vou me preparar Você entra em posição defensiva O que você faz exatamente? É Vou entrar em posição defensiva Kalil Sua vez Ah Eu Eu Estão muito longe Cara Também Tem muita gente Na minha frente Vamos dar um pouquinho Vamos dar uma gada Ver se eu tenho longe Não Nossa Dura que eu tenho que andar Dois moves Para não fazer nada Eu vou esperar aqui Você acerta o lobo Se você quiser Eu acho Não acerta Dá 70 Ah tem aqui a penalidade Lá Penalidade Pode atirar Mas pera Qual que é o range de sua É 60 todo o arco Não é? Não Não O longbow é 120 E o shortbow é 80 Não sei Ah não É que eu acho que eu estou acostumado com Não estou acostumado com tanto range Ótimo O longbow o range é 110 Peraí que eu estou tentando selecionar meu token Ah tá Com régua O dele é o Composite ou é o normal? Ele é o Composite né É Eu não posso dar Rapid Shot Só porque eu andei né Isso Isso Você chorou em quem? No lobo O que está mais na frente Cara E você clava uma pequena flecha Uma pequena flecha assim Na Na dianteira do lobo Cara É demais Você clavou uma flecha lá Com bastante fraca Você jogou Ela está muito longe Então você está pegando força E atingiu ele Mas não foi Grande estrago nem nada Uhum Vez o troll número 1 Eles andam E esse troll anda até aqui E entra em posição defensiva Sua vez Fim Uhum Bom Vou fazer um Coisa Um nome Sobre os trolls Você quer saber Cara Esses trolls aqui Pela cor da pele deles Especificamente Eles não parecem ser Trolls convencionais Que são os trolls Da floresta Da montanha Parecem ser os trolls Do pântano Eles são um pouco Mas está com os trolls normais Eles nadam E eles tem regeneração Eles também regeneram Todo tipo de dano Menos ácido e fogo Tá Bom galera Ácido e fogo nele Armas em punho E vamos lá E vou ativar o Inspirar coragem E vou andar Não é Vocês se sentem inspirados Pelas palavras Sabedoria de fim Mais dois em ataque Dane contra medo Um vez da esmeralda Oh Mas agora que eu vou bater Nesse troll desgraçado Você roubou minha caça Você é filho de uma égua Ela ganhou também Ou não Pente com zero Ela é aliado Ah no momento Nesse momento Então vai Por que não Cara Ela vai correndo Entrar em fúria Uma ação Livre De barba Acho que é Acho que é Entrar em fúria Uma ação livre Mas usar os Poderes de fúria Não necessariamente Então ela vai correndo Você vê o ódio Nos olhos dela Se manifestando E ela bate nele Com uma spear E ela acerta E causa 16 danos E você empala o troll Com a spear dela Peta lasqueira Sua vez Arsene Só avanço Eu vou lá pra frente Pra chegar mais perto do pessoal Dou um double move pra cá Beleza Kinako Sua vez Eu vou Entrar em stealth E andar Beleza Você tem que terminar Num cover Ou o contrário Você tem que terminar Num cover Terminar até de uma pedra Dentro das árvores Você pode fazer Dá pra dar Aqui Aqui seria Pra ele sim 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 Não estou vendo Então você dá Double move E se esconde Atrás das árvores É na verdade Foi um só Foi 30 É que quando você anda Em stealth Você anda Metade Não sei se você já ignora isso Eventualmente você ignora Não Acho que ainda não Tem um Eu acho que ainda não Que você consegue pegar Pra fazer Que chama fast stealth Que você consegue Ser movimento inteiro Eu acho que eu ganho Eventualmente Ela deve ganhar Ela é ninja Bem Sua vez Kishu Mas ela não ganhou ainda Obviamente Eu vou só Fazer que meu pessoal Não dá pra Posicionar Aqui Vou me posicionar Vez o Dark Wolf Cara Ele vem correndo Até aqui E morde A centaura Cara Como ela está em fúria A CA dela É tipo Nada A CA não É a CA É praticamente nada Então ele vem Ele morde ela Uma mordida No pé dela E tenta derrubar Ela do chão Mas é difícil Porque ela Porque ela Tem quatro patas Vamos ver Mas como ela está em fúria Ele passa Ele vem cá Morde o peta dela E puxa ela pro chão Ela cai Tomba assim No chão Ela está prone Vez do outro troll O troll dá a volta Porque não vai achar Ninguém nesse turno Então a missão é Até aqui Cassius Sua vez Vai fora Eu vou Eu posso fazer Uma magia E andar Pode Eu vou fazer Deixa eu abrir a ficha Eles Eles tem Troll Tem DR Não Pelo menos O Finn Não te falou Nada sobre isso Então eu vou fazer Uma magia Que é Redging Weapons Que eu crio Uma arma Que fica flutuando Em volta de mim Dá mais um de AC E eu posso Jogar ela Se eu quiser Pra dar dano Beleza Então você começa A rezar aí Pra Tauron E o Um marchado Começa a te Odiar Você vai ter Uma oportunidade Tá Você pode dar Um passo pra frente Só É E isso nem Não toma Você está falando Alguma coisa Danilo Você está falando É Eu esqueci De apertar Eu estou falando Aqui Mas é Então eu só vou Andar um Pra frente Beleza Calil Sua vez Cara Tem tipo Uma centaura De joelhos Na sua frente Um minotauro Na sua frente Calil Ajuda aqui Só pra saber Eu estou vendo Esse troll Por causa Dessa pedra Não sei se Essa pedra É grande Ou não Fala um Perception Pra gente Abaixo Se quiser Abri a ficha Pode entrar no seu token E eu rolo pra você Se quiser Ah não Pode Agora já Abriu Deixa eu achar No list Eu sugiro que vocês puxem Perception pra barra de vocês Aí embaixo Perception é uma coisa que fala sempre Tá Tá vendo sim Você viu ele chegando Você ouviu ele chegando Na verdade Você estava focado ali na frente Você ouviu um barulho De troll Aqui do lado Porque Não dá pra dar Tirindo ali Vem aqui Agora também Não consigo dar Rapid shot Não Mas pelo menos Não tem cover É Tem mais dois aí Que eu esqueci de clicar no buff Não sei se foi suficiente Não Provavelmente não Pelo lamentável Não Você tirou assim Mas as claxas foram longe Passaram por cima da golaça dele Se perderam no céu Troll Patrol 1 Cara Ele vai bater Na pessoa que está caída Eles odeiam o Santaurus E dá um ataque nela Cara Ele dá uma mordida Violenta nela Causa 10 de dano Só falta essa mulher morrer agora Porém Ele tira um erro crítico Logo em sequência Com uma arma natural Nossa Ele estava dando Cara Ele morde ela E vai com as garras nela Mas ela é afiada Ele vai com as garras Na lança dela Sem querer Sabe E quando ele faz isso Ele toma Dano igual um D6 Mas é uma coisa de força Oh glória senhor Não Ele se machuca Caralho Ele se machuca muito Ele enfia a mão na lança Foi a mordida Ele mordeu A mordida funcionou Aí ele enfia a mão Enfia a mão na lança dela E você vê a lança Despassando a mão dele Ele ruge Aí você percebe E a vida dele começa a regenerar Instantes depois Pode acontecer Ele é um Troll Suavei sim Bom Eu seguro Com a lança E vou dar uma investida Esse maluco aqui Aqui já alcancei Correndo com a sua lança Na mão Enfia no Troll Ele não faz nada Como eu não gi mais dois Investida Você consegue 14 Não é o suficiente Você rolou muito mal Rolou um 3 no dado Você vai correndo 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 E aaaah Dá uma lançada Mas tem umas árvores na frente Você acaba Batendo a sua lança na árvore Você não consegue avançar direito Você não está preso na árvore Você tira a lança E é o golpe Vezes Esmeralda Esmeralda está de joelhos A Esmeralda Se levanta Ou não Cara Esmeralda bate de joelhos No cara Aaaaah Enfia a lança no Troll Mardito E ela acerta A causa 11 de dano Mesmo de joelhos Pshhah Desgraçado Nossa Eu vou fazer Espetinho de Troll Só vez ar sim Aaaaah Tentar ajudar ela Vem Vem Eu estou aqui Dá um Cure Light não Pode curar E aí Você vem até aí Toca ela Quando você toca A ferida que ela tem Na pata dela Que foi onde o lobo Mordeu Começa a se fechar E você toma A sua mão queima Quando você faz isso O meu bonde Tá com os 3 daqui Tá Os 3 daqui perto Beleza Shinako Sua vez Eu vou Dar um passo Eu ainda estou escondida Pro Troll 2 Eu vou Dar um passo Em ajuste Vou gastar Um ponto Vou dar Dois ataques Nele Como que é Ah com flecha Tá Eu não estou conseguindo O sneak Provavelmente Só vai no primeiro Sim O sneak O ataque Só funciona no primeiro Depois você não está Mais esse stealth Para ele Ou o segundo Vai que deu Full É o primeiro Mesmo Certo os dois Sem muitos problemas Tá contando o bônus Do bardo aí já? Já Então o primeiro Ataque causa Doze de dano E o segundo Causa Doze de dano Treze de dano Não O outro não tem Esse ataque Só o cinco de dano É E você dá um passo Pro lado Assim De trás da árvore Ele estava te vendo E Duas tochadas Uma cara Pega bem no peito Dele Não tinha nenhuma proteção Depois ele Se veste Assim para te proteger Coloca ela na frente Pega no braço Dele E acerta Ele está Travejado de flechas Kishu Sua vez Eu vou Mirar no Eu vou Olhar para esse troll Para troll dois Aqui Vou tentar impedir Que ele continue Prosseguindo Para pegar O resto do pessoal O meu Kagemani No jutsu nele É o Haluiu Né? Isso Não passei Está entangled Então cara Você projeta a sua sombra Naquela direção E a sua sombra Segura A sombra dele E a sua sombra Por falta Vai ser uma Shadow Demon É bem isso Mano E aparece aqui Segura ele Perdendo ele No chão Dary Wolf O Dary Wolf Ataca a Bárbara Que está no chão O troll fala Pega 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 Totó E ele morde Ele acerta Porque ela está no chão 13 de dano Troll Patrol 2 Que está aqui na frente Eu consigo andar Cinco pés Né? Stefan Ele anda pra frente Isso é uma Como fala Ainda é uma Qual é a palavra? Footstep é uma Sem movimento Fazer isso Aí eu não sei Porque como ele está Em tangled Ele não pode Ele faz footstep Beleza Ele move a half speed Não pode correr Da charge Eu não sei Se isso conta Que tipo Então acho que não pode Então ele anda Tudo que ele pode Te arrastando A segunda dificuldade Mas a soma está prendendo ele Vem até aqui E te agarra Fim Ele não toma Um ataque de oportunidade Do fim Toma né Porque foi um Sendo movimento Pode bater Fim Tem uma lança Você acerta fácil Ele está Um pouco Mobilidade Mas ele vem pra frente Dá um passo pra frente E 25 Te pega? Com certeza 7 de dano Dá uma agarrada Assim Ah Ele me dá uma agarrada Eu achei que ele ia tentar me agarrar Não não É só uma agarrada Não é uma agarrada Então Eu ia falar que ele tem menos 2 Não sei se o Kai já contou Mas acho que 23 Foi Ainda ia doer Sim Quanto Quanto de dano Kai? 7 Eu não tinha contado os menos 2 Do Entangle Mas Cássio Sua vez Eu vou Dar um passo pra frente Mas Se eu Se eu atacar com o Machado Um eu posso atacar com o Chifre E o outro? Pode Tá Eu vou atacar o Ah Só Deixa eu já dar o Stroke Falando isso Vou fugir um pouquinho Cássios Cássios Ah não Eu entendi Se você falou Pera um pouquinho Não pode ir Eu só Região é neutral Eu só Eu só Dá muito Eu vou atacar ele Com o Machado Eu posso escolher Tipo Ah Se ele não Se ele morreu Tá Então eu vou fazer Se ele morreu Eu ataco com o Chifre E o Lobo Se não Continua nele Cara E você dá uma machadada No Troll Você parte O braço dele no meio Ele cai Puff No chão Sabe que ele não morreu Ele tá regenerando Mas tá inconsciente Que é o que importa No momento E você vai com o Chifre Do Lobo Mas você bate Nos Chifres Do Lobo Também Sabe Essas espinhas Ele bloqueia o seu golpe Sem muito efeito Hum Beleza Cali 1 Sua vez Vamos lá Duas flechas E a primeira flecha Acerta Tá com o bônus O Bardo aí já Tá Infelizmente E a segunda Você manda um GR Ele tá vivo ainda Mas com muita pouca vida Troll 1 Ele apenas agitou Um pouco Ele continua caído Você vê o braço Que você cortou Crescendo de volta Nele Mas ainda Tá cortado E tem consciente Fim Sua vez Tem um Troll Na sua frente Muito machucado Cheio de flechas Cravadas nele E sua lança Que despassou Fígado dele Eu vou ajustar Aqui um pra trás E lançada Dele não Vixe Porra Enfia a lança Na cabeça Do bicho E pá Só lança a travessa Entra pela boca dele Cara E pá Você vem pela nuca dele E ele cai consciente Arsene Vamos precisar de fogo aqui Pode deixar Vez da esmeralda Agora que o Troll Tá caindo Ela se levanta Assim Tipo Tá cavalo se levantando Tipo um passo Depois um passo Nisso O lobo ataca Ela de novo Ataque oportunidade Ele acerta Causa nove de dano Mas ela se levanta E Enfia A Tem que ser A long sword Porque esse perigo não dá Ela se levanta Pega a long sword Enquanto ela tá se levantando E enfia a long sword nele Cara Ela bate muito forte no lobo Fez um corte Assim na Em cima dele Tá muito machucado Arsene Sua vez Eu venho até aqui E acendo uma tocha Sua bolinha não serve Pra atacar fogo Não Ela só esquenta Você faz arsene Desculpa Eu ando até perto do troll E acendo uma tocha Beleza Você queima ele já Se eu conseguir sim Se não Eu espero Acho que sim Acho que sim Você já bota fogo no troll Ele já Começa a queimar Suas feridas Para de regenerar Kinako Sua vez Eu vou dar um Vou entrar em Vou dar um passo de ajuste Entrar em stealth E atacar o lobo Com arco mesmo Posso fazer tudo isso Né Como que é Desculpa Você vai entrar em stealth E dar só uma parte de ajuste Para sair atrás Ali do fim E atacar com O arco Pode Pode sim Tem que ver Você não tem cover Só Pra você Tipo Nesse momento Que você não tem visão Para o lobo Por causa da árvore Tem que andar primeiro Mas se você consegue Eu acho Então Daqui você não consegue Achar no lobo Porque você tem As árvores aqui No meio do caminho Tá vendo Pra onde que eu teria Aqui No lugar que não tem Árvore Tipo Você tava aqui Onde você tava mesmo Eu tava aqui Daqui eu acho que dá Tem cover Por conta da centaura Mas dá Então Primeiro é sneak ataque Mas como tem um cover Você errou Tá Tipo Tem uma centaura na frente Você acabou errando E Basicamente isso Você atirou Mas tem essa Passar pra física Colocando pra frente Dá pra passar Pra essas árvores aqui Dá Só é terreno difícil Eu tinha pensado Não dá pra subir Não dá pra subir Na árvore E atacar não Dá também Dá também Eu acho que Tá Beleza Beleza Vou dar um medic missile Nesse lobo Manda bala Manda bala Minha imaginação Tá forte E cara E cara E você Explode Duas bolas De energia mágica Nele E causam Muito dano Em fazendo Um drift Assim Passando por entre Minotala Centauri Bate nele Vez o lobo Cara O lobo Tá muito machucado Ele viu seus dois Mestres Tipo Tombando Ele Vira E tenta fugir Faz a ação de retirada Se vocês Tipo Ele vai conseguir fugir A menos que vocês queiram Ir atrás dele Tirar uma flecha E etc Vocês querem fazer isso Ou deixa É melhor É melhor matar Eu vou jogar Aquele machado Que eu tenho em volta Pode rodar Eu não sei como funciona isso Ataque normal Então Não fala na magia Pera aí Deixa eu Eu esqueci de Ele deu uma ação De retirada Ah A Santara Tá com a espada na mão Se tivesse com a lança Conseguia dar É isso Deixa eu ver Mais standard action Não Tem que ser mais standard action Você pode fazer no seu turno Se você quiser Ninguém te pede Fazer isso Pode fazer Pode atirar Aí eu Eu atiro como Faz um hand attack Basicamente Clica no seu token Offenses Range de attack Não está funcionando Uma macro Clica no seu token Aí você clica em Offenses Ah Beleza Foi Acertou 2 a 6 de dano Isso 2 a 6 de dano Pode rolar Cara Ele está vivo ainda E você trouxe um achado De força nele Calil Você quer roubar o kill? Ah Tem o Corre até aqui Sei lá Se você pegar a visão dele E atira Não Tem cover Mas Melhor que nada Putz Você errou Porque tem cover Tá somando o bônus do Já E se atira Mas tem muita gente Nessa frente Tá difícil de ver Tem árvore Tem pessoas Minotauros O trol patroa Apenas vocês deram um pouquinho Fim Sua vez Eu acho Que não tem nada Para fazer Joga lança Joga lança A esmeralda Ninguém foge De um centauro E sobrevive Para contar a história Vai correndo E enfia a lança nele Morre lobo Eu devia ter dado Um tapinha nele E falava Vai lá Pega Enfia a lança No lobo Do lado E atravessa Ele Eu imagino Que vocês queimam Um outro troll Sim Eles só estavam Passeando Com o cachorro Levando o cachorro No banheiro Esmeralda Oi Tem algum pântano Aqui perto Sim Tem um pântano Perto da cadeira Dos troll Até onde eu sei Aquela trip É meio mista Sabe Tipo Ele tem troll De vários tipos Diferentes E eram liderados Por um grande Troll guerreiro Que usava arma Armadura E tudo mais Entendi Vocês lembram agora Que vocês enfrentaram Um troll Que usava arma Armadura E tudo mais Foi horrível A morte dele Ele morreu rindo Nossa Eu acho que a gente Matou ele Não fui eu Dessa vez Mas foi longe Daqui Não foi? Foi Foi lá perto Do barão Lá perto do barão Acho que a primeira vez Que a gente passou Perto da floresta Da Da fadinha Foi lá Na clareira Da droida Eu acho Sim Foi lá mesmo Tipo Vocês estão analisando O corpo do troll Agora que vocês mataram ele Estão botando fogo Vocês notam Na Meio que Nas costas dele Bem nas costas dele Tem uma marca Estranha Parecem três garras Muito grandes Enfiadas Na carne dele E cauterizadas Logo em sequência Possivelmente por ácido Só foram marcados Gente Quem será Que está fazendo isso O que é o símbolo Alguma coisa Tem um desenho Alguma marca São garras Alguém enfiou As garras No troll Sabe E jogou Aço Em sequência Tipo Para cauterizar E não regenerar Entendi Alguém tem Knowledge Arcane Eu tenho Pode falar Eu não Kishu Você está aí Olhando para essa ferida Essas garras No troll Quando vem um calafrio Pela sua espinha Pelo tamanho Das garras São garras De dragão Corre maluco A gente está muito longe Da clareira Algumas horas Mais ou menos Eles vão chegar lá De manhã De dia ainda Finalzinho da tarde Mas ainda tem claridade Só para dar segundo Mas tem claridade ainda Tipo Isso pode ser tão bom Quanto pode ser ruim Porque tipo Aqui em Interment Ainda tem os dragões Cromáticos E metálicos Tem Tem sim Eles são muito raros Os cromáticos São muito raros Aliás Os metálicos Mas eu acho que era o V Verde que tinha aqui Não era É Aparentemente Essas florestas Estão em vários dragões verdes Pelo que o cara Lá Da Samudia Falou Aí é ruim Aí é bem ruim E tipo Ácido combina Dragão verde Só está ácido Acho melhor a gente voltar Um dragão Caramba Um dragão Nunca vi um dragão Mas melhor a falar Isso faz sentido Porque os troll Era tudo quietinho Na deles Aí demos tempo Pra cá Começaram a ficar Mais Mais soltinhos Esse pau dragão Tá mandando eles Atacar a gente Temos que dar um fim A esse lagarto A gente precisa dar um fim No dragão Concordo Qual o tamanho Dessa pata Cai Olha Pelo tamanho Da pata Não parece um dragão Muito velho Certamente não O Great River Que bom O Great River Ótimo Nossa Essa informação Realmente Muda tudo Parece um dragão jovem Se ele não for muito grande Talvez seja enfrentável Agora se Olha Se a gente conseguir Sair Andar por aqui E não encontrar o dragão Melhor Mas Como eu tenho Quase certeza Que isso não vai acontecer O dragão É um problema A gente precisa Acabar com o dragão E outra Seria boa Para a nossa reputação Se a gente derrotasse Um dragão Reputação Bom Se alguém morrer Não tem como A gente reviver De novo Vamos pensar nisso Até tem A gente tem que buscar Alguém Que revive as pessoas Então Não está muito longe O cara está lá Ele está em algum lugar Da floresta O druida Que o Você foi procurar Ele mora nessa região Ele não fica na vila Porque ele é meio Selvagem Mas ele vive Passando por lá Sabe Então Eventualmente Ele aparece lá Ah Mas se realmente Tem um dragão Aqui perto da vila Mandando trolls Para atacar eles Eles realmente Estão com problemas Eu realmente Não importa Com a nossa reputação Mas Se Se a vila Está em perigo E existir alguma coisa Que a gente possa fazer Para ajudar eles Desde que a gente Não vá correr Tanto risco Eu acho que Talvez Vale a pena Tentar Ah Kinoko Você consegue ir Na frente Talvez Não chamando Tanta atenção Ver o que Existe lá na frente E nos avisar Se conseguir ver Algum perigo Eu posso até ir O perigo Seria assim Porque Eles tem cachorros Mas a gente Pode tentar É Cachorros Gatos Não dá muito certo E aí Não Que eles tem faro Sei lá Ah De qualquer forma Trolls também tem faro Vocês sabem disso Em início de passagem Ah Mas Eles também tem faro É só não ir muito perto É Mesmo que eles tenham faro Só não chega muito perto deles Eu vou Ficar bem de longe Então Kinoko Vai ser nossos olhos Lá na frente Nossos ouvidos Se eu não voltar Corram Ah Tipo A gente tá indo atrás A gente só não tá exatamente Colado nela Ô tiozinho do cabelo vermelho Eu vi que você tem Umas macumba de cura aí Pode me ajudar Nossa Eu não vi que você tinha Machucado de novo Ah Fim Você ainda tá com a varinha? Eu tô aqui Ah Espera até ler Ah tá Beleza Ah se você quer dar uma varada nela Se preferir o Cassius Aí é com o Cassius Não vai foda Não cara Eu não posso foda Eu vou ser Tô louco Olá Onde que tá a coisa da varinha? O que que é? Um deu 8 mais 1 Um deu 8 mais 1 Um deu 8 mais 1 Algumas vezes aí Pode falar umas 3 vezes 2 mais 1 Vai cutuque-me aí também E festival de cutuque Um 2 Um 2 3 4 Falta 1 Mais 1 Em quem? Em quem essa varinha? Essa varada? No 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 Arsene Você que pediu? Pode ser Pode ser Essa sua varinha é muito boa Viu? Pois eu quero a recomendação de quem faz uma dessas Bora lá matar esse lagartão Vamos lá E bom Eu acho que isso aqui acabou né Essa sim Então fica com a outra de uma vez Vai já Tem mais 40 Mais 50 cargas Normalmente ele passa pra você Na mão dele tá tudo destruída Sabe Na sua mão fica intacta Marquinha Deixa eu marcar aqui o equipamento Tipo Eu até consigo usar ela Mas É como se a magia Meio que Gastasse mais essência Do que ela deveria E As varinhas acabam muito rápidas Na minha mão Entendi E tipo E vocês vão seguindo pela floresta Vão seguindo pela floresta Mais algumas horas Quando Tipo umas 6 da tarde O sol tá começando a se pôr Tá claro ainda né Não dá pra ver aquela ideia do céu Mas tá começando a se pôr Vocês chegam próximo Da vila dos trolls Aí Esmeralda fala Cuidado Daqui pra frente Podemos encontrar os troll É o que se espera Da vila dos trolls Vamos lá Tá preto mesmo? Ah tá Agora Pariu Tô colocando as pessoas Calma 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 E vocês chegam Aqui no cantinho da vila O que vocês querem fazer? Ah eu vou de stealth Na frente Então Beleza Rola um stealth pra gente Beleza E você vai andando Pode ir devagarzinho Pode ir andando Precisa de alguma outra rolagem Eu falo Pode ir Pode ir Pode ir Beleza Beleza Vocês estão chegando Alguma coisa aí Kinako Kinako Eu tô Ai esqueci de apertar Olha Você vê Vocês estão vendo Não né Não Deixa eu colocar A bolinha do ar Junto Só pra O pessoal Dez Vem ter visão Estão vendo Agora Não Então vou colocar você lá Fala Você volta Estou falando O pessoal Dez Vem ter visão Cara O que você vê É uma grande clareira Mesmo Como o nome deles diz Ela parece um pouco vazia Sabe Como provavelmente Deve ter um dos trolls aqui Mas eles não estão aqui todos Talvez caçando Talvez morrendo Você vê algumas camas improvisadas Lá ao fundo Que eles usam pra descansar Tem um grande caldeirão Com fogo ali No meio E você vê várias ossadas De várias criaturas E alguns crânios Que tipo Indiscutivamente São crânios humanos Não conseguem dizer Que não são Os humanoides E um cheiro De assado Nesse caldeirão Você vê um ensopado De alguma coisa Tem um dos trolls Que tá lá mexendo Assim sabe É um ensopado Ele toma cuidado Esse pra ficar longe Do fogo Sabe Olhando pro fogo Assim enquanto ele tá mexendo Ele pega uma colher Enfia lá dentro Tira alguma coisa Da de dentro E vocês veem Cara Um dedo Ele come E esses trolls Aí Se parecem Mais ou menos Com este troll Aqui Tipo Eles são bem maiores Que os troços Descrantaram antes São bem maiores Eles estão todos eles Usando uma espada Na mão Que parece ser Uma long sword Só que pra eles É uma faquinha E eles estão Utilizando uma armadura Não dá pra ver direito Uma armadura de couro Mas parece muito apertada Nele Sabe Uma armadura de couro Muito apertada Eles parecem incomodados Sabe quando você pega uma roupa Que é tipo vários Menores que a sua E estão lá Se mexendo na coisa Vivendo a vida deles É isso que você vê Bom eu vou Voltar e vou falar Eu vi quatro Isso Isso Tá Eu volto e falo Que eu vi quatro E descrevo Os orques Que eu vi lá Que são diferentes O troll O que foi? Knowledge é local Ou nature De novo Isso Local Não sei Isso aí Eu nunca ouvi Não Se eu não ouvi Eles Se for apenas De saco de hand Informação Você não consegue Descer Muito bem Eu vou Eu vou jogar Então Knowledge louco Também Cara Você acha Que aqueles trolls São trolls normais Sabe Trolls normais Da floresta Ah Eu falo Então Vocês querem Que eu role Pra eu conseguir Complementar alguma coisa Sempre é bom Não Não consigo Complementar É que você descreveu Ele de um jeito Diferente Por isso Que eu não entendi Desculpa Erro meu Bom Como nós vamos Passar por eles De boa Vamos Vamos com tudo Sem contar Que pode O dragão Aparecer Em qualquer momento Também Acho que seria Que sabe As árvores Elas conseguem O barulho Que vocês fazem Então Barulhos Aqui Serão Difícil De sobrevivir Se fosse um combate Alguma coisa Assim Mais Complicada Mas podem Andar Mais pra frente Acho que a gente Pode Fazer Um Chamar Atenção Deles Ficar Um Pessoal Mais Pra trás E o resto Escondido Nas árvores Mais pra frente E flanquear Eles Pode ser Pode ser Mas são Quatro A gente Não tem Quatro Que aguenta Porrada De troll Mas aqui É um lugar Estreito A gente Pode tentar Parar Eles Segurar Eles Aqui Cássio Você consegue Ir na frente Impedir Que eles Cheguem Na gente Gente Conforme vocês Estão andando Discutindo Sobre os trolls Aí Kinako Finn E Arsene Vocês Notam Que tem Alguma coisa Estranha Se mexendo Aqui Tipo Aqui na floresta Sabe Algumas árvores Se mexendo De maneira Estranha Vocês Olham de novo E vocês Notam Oh Que chique Rapaz Esta criatura Escondida Em meio As árvores Ok Pode rolar Pode rolar Iniciativa Talvez a gente Não consiga fazer Isso em stealth Que merda Eu tava só Ali na frente Olhando Que boa Tipo Eles não perceberam Você Kinako Que estava em stealth Mas as pessoas Lá atrás Quando começaram A falar E tal Basicamente Enunciaram a posição Bom Acho que o stealth Foi de saco Não é mais Tanto surpresa Tá Porque Tipo Ela é meio Lerda Então vocês Conseguem perceber Ela de boa Se ninguém Tivesse percebido Isso iria Ainda mais Como Eles perceberam Não foi Vou rolar Aqui a esmeralda E Talvez Esmeralda Não age Pode enrolar a iniciativa Primeiro agir é você Fim Peraí Tem enrolar a mim Kinako Atrás de você Já Dou um salto Pra trás Cassius Preciso De você Aqui na frente Acho que o primeiro agir é o Kish É Pode agir o primeiro Kish Ok Pode agir Fim Beleza E eu vou ativar A coisa De inspirar coragem Beleza E você se sente Inspirados Pelas palavras de Fim Kish Rapaz Eu Vai ser a minha Minha magia Ah Imaginete Caso queira ser Alguma coisa Vai ser a minha magia Icônica Agora Caio Meu Kageman E no Jutsu Aqui E você Tenta dar um entangle Numa planta Funciona E essa sombra Agarra a sombra da planta E grave Pegando no chão Ela ruge Assim Costela Oi Essa planta Ela tem Um problema Muito chato Exatamente Ela também Regenera Dano Mas pera Eu não sei nada Sobre ela Ela caiu Ah então esquece Achei que ia rolar o Nature Desculpa Deixa a vocála E falar Gente Pode rolar o Nature Só arruma a sua iniciativa Ali que você rola de novo Pode sim Ué Ué Pensei que fosse cair em um Beleza Agora Dizendo pra você Bem É uma planta Tá Como vocês podem perceber E Por que rolou de novo E E E Ela regenera Dano Menos fogo Ou contusão Assim como os trolls Ela vai regenerando também Ela Dando de concursão Ela não regenera Contusão Não regenera Contusão Ou contusão 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 E fogo Ela não regenera É Corte Precoração Contusão É Blodgening É É Concussão Esse Ah tá E Blodgening Ou fire Ela não regenera E Ela consegue Morder Ela consegue Prender com os tantáculos E morder Mas o perigo É quando ela engole Você Mas a saliva Paralisa as pessoas Se ela consegue te morder E te engolir Ah É Eu lembro dessa cena Mas de qualquer forma Quando ela tá em Tango Ela ainda consegue dar Ataque de oportunidade? Se ela prender só com o tentáculo Não né Ela pode Quem tem criaturas com grave Pode prender com a parte do corpo E quando está lutando Só que as penalidades Tem que fazer isso Ela perde a destreza Então Ela perde a destreza Não 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 Ah beleza Não pelo caso Não entendo Se tem que deixar ela cega Beleza Ela está em Tango De marquei aqui Beleza Vai fazer mais alguma coisa Aqui Deixa eu ver já Você deu o Kageman Muito só né Sim Bem Vez da criatura Deixa eu ver qual que é o alcance dela Eu não tô vendo a Kinako E a Kinako tá invisível pra mim Então Eu ando pra frente Tudo que eu posso Com cinco peças E ataco Um fim Dois O Fael Fim E tentáculos Vão em sua direção Fim Tentáculos Essa criatura Ela chega em uma das patas E Tenta de bater com o tentáculo E essa é baixa 23 Acertou É Nove de dano E Quanto você me dê Cmd Dezessete Cara E ela te envolve Ela te bate Te envolve E te puxa pra perto dela Está grabble Esse é um problema Cassius Sua vez Eu consigo passar Pela gente Sim Mas não atrapalham você Dá pra dar charge Não Charge não dá Tem gente na frente Mas pode passar de boa Se não pode dar charge Então Pior que se eu chegar aqui Ela me dá ataque de oportunidade Ela não te dá ataque de oportunidade Porque ela pegarou o fim Toda ela está grabble Ela não pode dar ataque de oportunidade Ah Se eu conseguir não Vou para o abraço Claro Vou para o abraço E ataco Você vai com ela Levanta o seu Machado E desce na planta Desce o machado E dá uma chifrada Também Ah não Chifrada não dá Chifrada não dá Mas se acerta o machado Causa 8 de dano Beleza Arsens Sua vez Ah Enfim Cura 5 Beleza Enfim E aquele Chico ataca Na sua Na sua Na sua Costa Assim No seu peito Tá vermelho Ela deixa de ficar um pouco vermelho E aparece No âmbito Igual No peito do ar E eu vou Para cima dela Venho até aqui E Burning hands Pra cá Beleza Enfia no mato Levanta pra frente Inicia Uma Uma Fala Uma Não sei se é palavra Um fogo na mata Um incêndio Florestal Ah meu deus Eu só quero pegar ela 25 de dano Caralho É que eu usei O do Saucer Eu acho que o Odorocle Tá mais forte Beleza Caralho Eu acho Que Deixa eu ver Nossa Eu sou da nave a fogo Não é Vou da nave a fogo Mas ela toma um dano Muito alto Sabe Toma 25 de dano E ela começa a queimar A planta já olha pra você Com outros olhos Eu sei Eu queria tirar o fim Da de lá Sua vez Kinako Se eu der um passinho aqui Eu consigo Ataque de oportunidade Com o fim Planquear Se você vier aqui Você consegue Com o fim não Desculpa Com o arsene Ah é verdade Tem o arsene Não porque não tem arma na mão É verdade Se você vier aqui Eu aqui você consegue Com o Cassius Tá então eu vou Eu não tomo Ataca de oportunidade Não Primeiro não porque você Tá stealth Segundo não porque ela Tá com o fim agarrado Tá Isso que eu vou rolar Agora é mais dois Porque eu tô em flank Beleza É o meu negócio de ninja Dezoito Seria né Você enfia a sua espada Tipo No corpo da criatura Perfura ela E enfia Deu stick É que é com o outro Que conta É com o Cycle Que conta A minha destreza Na verdade Pode bater com o Cycle Se você quiser Se você preferir Pode Pode É mas é Vem Sua vez Cale um Vamos ver Se a flecha Funciona Esse bicho Beleza E se a tira Das flechas Tipo Visão límpua Não tem nada Na sua frente Entre você e a flecha Você acerta as duas Com muita facilidade E se a causa O seu dano inteiro Bônus O barco Tá ativado Já imagino o meu Já E cara Ela tá muito machucada Vocês estão destruindo ela Sabe Flechada Machadada Espada da nas costas Flechada Fogo Ela tá muito machucada Ao invés da esmeralda Ela vai correndo Assim Pô Minha vez Tipo Ela nem entra em fura Ela só vem aqui E bate com a spear dela E tipo Ela espeta a planta Assim E cara Ela caiu Inconsciente Vocês furam ela De todas as maneiras possíveis Ok E já a gente sabe Que ela regenera Fogo nela Com Pocha Tem que ser Blood No fire Ah não Eu deixo o cacete nela Com a minha massa Bem Ela morre Cara Peraí Vocês matam a planta Tipo Se vocês fizeram um barulho Se vocês fizeram um carão Com o fogo de vocês Vocês vão ir do outro lado Os trolls gritando Pra vocês Quem está aí Vem aqui Se quiser nos enfrentar Eu vou entrar em stealth Cassius Proteja a nossa Nossa presença Não deixe que eles passem Vou pra frente Vou ficar atrás Da árvore Eu vou Eu estou nas árvores Tá Caio Beleza Podem ir andando Gente Eu tenho que Eu vou me dar Umas varadas Aqui Eu acho que Tá bom Aqui na frente Não É porque Eles falaram Pra ir Eles falaram Pra gente avançar Eles não vão Atacar vocês Eles não assentam Burmas Assim Droga Droga Talvez Se vocês querem Na pontinha Darem a cara Eles podem atacar Fica aí Fica aí Deixa ele te ver Assim que eles te ver Eles apontam As armas Pra vocês Assim E falam Preparem-se Para morrer Invasores Cenharemos Sua carne Hoje Mais uma vez Iniciativa Peraí De só me ajeitar Aqui Ah cara É falhação É o Eu tava me curando Por isso Que eu tomei Atrás Cassius é o primeiro Cassius sempre dará a cara Sempre sendo o primeiro Cassius Cara Você vê aí Os quatro Trolls Usando armas minúsculas E armaduras apertadas Esses Trolls Aqui Sensualidade Sedução E Pode Rolar Você pode Cortar a cara Eu também acho Eu vou Vim mais pra frente E vou entrar em modo Defensivo Você avança E coloca Seu escudo Na frente Só olha Atrás dele Em vez do Trolls Que tá lá atrás Ele só avança Ah Só vê Esquinaco Eu vou Atacar com arco Daqui Esse daí Beleza Então você Vai atacar com arco Daí Vai atacar Primeiro ataque É Eu acho que os dois São Esquinaco Atac Não Mas o Arco Pra dar o segundo Eu preciso gastar o ponto O Keypoint Ah tá Pode atirar Não sabia Que se a gente Põe essa Point Pode atirar Não sabia Que você Achei que você Tava usando Rapid Shot Cara E ele Ele tá Flatfooted Hum Você Erra Você acerta E Flatfooted Então eu Ganho Eu ganho Mais dois Mais dois Em ataque Roll O cara Tá fatfooted Legal Sabia dessa não Então você acerta E você acerta Uma flecha Assim No peito dele Puff Kishu Sua vez O cara Que grita Que grita O Graz Maninho Só falta Não Aqui Era pra ser Quatro Não Tá lá Atrás A gente consegue Ver através Essas Ávias Do normal A árvore Tem difícil Só Então vamos lá Vamos prender O Troll Water 4 Já sabia Beleza E você usa O Kagemane E as suas Sombras Aparecem E pendem A sombra Do outro Troll Que ele fica No chão Preso Esse aqui Esse aqui É legalzinho O que está Vendo Ele fala Por que Essa sombra Me prende Vejo Troll 1 Cara O Troll 1 Vai dar uma Investida em você Cassius Pode falar Não Até que ele é esperto Pra ver que a sombra Tá prendendo E ele Viu que entra Você Cassius Com a short Sword Long sword Dele Mas pra ele É muito pequena E te bate Você percebe uma coisa Cassius Aliás Não sei se você percebe Não Quanto social É 21 Rola a perception Pra mim Ou sense motive O que você tiver Maior Você percebe Que ele é todo Desajeitado A manipular Essa espada Que é uma espada De tamanho humana E ele não sabe Bem como bater Ou não sabe Encontrar o peso Dela Parece que Talvez seja Pra vez que ele Pegou uma espada Na vida dele Então ele bate Você com a espada Mas todo mundo Estrambelhado Ele bate Você leva de escudo E sem risco Você bloqueia O golpe dele Com muita facilidade Anula completamente Ele Arsene Sua vez Eu passo a informação Adiante Tá Eu só venho pra cá E Blazda Todo mundo Aqui Todos vocês Inclusive a Centaura Inclusive ela Se sentem Abençoados Mais um Em ataque Deve ter o bônus Para vocês Beleza Calil Sua vez Então vamos lá O fim ainda Tá no caminho Né Você pode E ir depois De mim É Eu vou aguardar Então Fim Sua vez Eu vou Chegar aqui E vou usar Isso aqui O que isso faz? Peraí Eu acho que Se não me ganha Ele pôs Sendo tipo Haste Só que é só pra mim Beleza Então você começa A cantar Ou falar Mais rapidamente E você Ganha Haste É legal Você já Taca o bar de performance Ativada? É Eu tava Beleza 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 Só tinha aí Mais dois Aqui Do bagulho Ah Dessa magia Agora não Não conheci ela Beleza Só fez isso? Fez mais alguma coisa? Não? Não dá pra atacar É padrão Eu vim aqui Ativar Calil Sua vez Ah Vamos lá Pegar o Beleza Aqui também Bom Doik vai ter cover Dos dois jeitos Ajusta aqui Tentar acertar Com o Rapid Shot Mesmo assim Beleza Você dá um passo pra frente Inspirado pelas palavras De Calil E pela bênção De Arsene Você dispara suas flechas O primeiro Ork O Troll Mesmo Tá com os bônus Acionados, né? Já Enchei Cara Tipo Você atira Na flecha Primeiro você atira Muito fraco Quando acertar o Minotauri O fim joga longe E a segunda acerta Mas pega na cota Que ele tem na frente Ele tem uma armadura De uma ride mail Nele Crava na armadura Dele E não acerta A carne dele Fez o Troll 3 Tá lá longe Ele só anda duas vezes Pra cá Esmeralda Ela anda pra cá Duas vezes E entra em fúria Troll 2 E ele só anda pra cá Cassio Sua vez Eu vou Vou atacar o infeliz Que tá na minha frente Acertar a machadada Deixa eu dar uma chifrada Também Se acerta a machadada Do lado da costela dele A chifrada Ele esquiva Troll 4 Que tá preso pela sombra Ele vai tentar soltar Você quer pra soltar, Stefan? Um teste Um teste de Rod action Mesmo teste Ele tenta Maldita sombra Me solta Ele fica pisando no chão Tentando bater na sombra Sabe? Mas não consegue Kinako Eu vou Dar uma andada Pra cá Não vou ficar aqui E vou atacar o Vou entrar em Em stealth De novo Pra tentar atacar O orc 1 Beleza Só rola o stealth Beleza Você consegue se esconder Atrás dos galhos E desaparece Ele te olha Pra você Tentando te encontrar Mas não te acha Kinz Acerto? Não Você tá contando O blast do fail? Tô E esse negócio De fat food Que você tem Quando a gente mais dois Continua valendo? Continua Sempre que tiver Flat food É mais dois Beleza Então você conseguiu acertar Você conseguiu acertar Uma flash No flanco dele Ah né Você tá contando O blast do fail já Você disse, né? Já, já Ah, então não Então não Então volta Droga Você tira assim Mas passa de raspão No brato dele E desaparece Ele vira assim E olha pra você Kishu Sua vez Eu acho que tem Reach Uhum Eu vou buscar o Seu método Ahn... Cadê o outro trota? Falta um... Ahn... Eu... Eu vou me posicionar mais pra cá. E vou passar aqui. Não tem muito o que fazer no momento. Beleza. Troll 1. Ele dá um ataque no Cassius. Basicamente. Aliás, o ataque teria um ataque só. Não é espadada em você Cassius. Levanta a espada assim, desajeitado e te bate. Cara, 5. Você bloqueia assim muita dificuldade com o seu escudo. Parece muito ruim quando usar a espada. Você nunca viu alguém tão incompetente com uma espada assim. Você tem certeza que você quer continuar com isso? Deção rude pra você. Arsene, sua vez. Ahn... É, eu só venho pra cá. Mesmo. E vou... Tipo, a posição ofensiva. Ai... E ele cura, inclusive. Vocês não daram fogo nele, né? Na verdade, tipo... Eu dou... Guidance no Finn. Beleza. Finn, mais um de ataque. Mais um de ataque. Mais um de ataque. Mais um de ataque. Mais um no próximo teste. Provavelmente você vai usar no ataque do ataque, né? Uhum. Sua vez, Finn. Um... Dois ataque nele. Beleza. Primeiro eu tenho bonus de mais um. Uhum. É. E o segundo... Acertou. Acertou. E você enfia a sua lança nele duas vezes. Uma pega no braço assim, a outra pega na perna. E ele... Ruja de dor. Ruja de dor. Mas continua lutando. Sua vez, Kaliu. Um... Vai ser ajustezinho aqui. Eu vou acertar esse daqui que tá... Com a visão mais limpa. Beleza. Não tem ninguém na sua frente. Pode atirar. Eu não gostei da direção que esse aqui olhou. E você acerta os dois tiros. Sem muita dificuldade. Cara, só pra você ver. Eles são nível? Oi? Eles são nível? Normalmente são. Normalmente? Ah, tá. O smite nível eu não lembro como que funciona. Porque eu raramente uso. Por causa que eu tenho... Você escolhe uma criatura pra dar um smite nela. Você ganha um bônus no ataque igual ao seu carisma. E no dano igual ao seu nível. Tá. Mas eu acho que você tem uma vez por dia só nesse nível. Eu não tenho certeza. O dragão não é evil? Provavelmente. Ah, guarda pro dragão. Mas nível 4 eu já ganha duas vezes por dia. Ah, não sei se tem um arquétipo ou alguma coisa assim. Legal. Eu que tô preso com uma vez ainda. Beleza. Cara, esse troll aqui... Ele vai bater na pessoa mais perto dele, que é a esmeralda. Então ele dá uma passagem pra frente. Levanta a espada dele. E... E... Com muita felicidade. Mas pouca precisão. Ela apenas esquiva, cara. E ele é uma bárbara em fúria. Ela fala... Trão ruim! Te mostrarei como se usa uma espada. Ela joga a lança no chão, pega a espada e bate nele. Quando ela erra também. Que delícia! Mas ela erra também. Nossa senhora. É assim que ia mostrar. Ele... Abaixa. Troll 2. Troll 2 não charge na esmeralda com a espada dele. Ah! 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 Cara, e ele erra. Ele vai correndo assim. Cara, ele não sabe usar a espada. Tipo, é muito curto pra ele, sabe? Ele chega assim correndo. Ah! 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 E puf! Ele é completamente competente com a espada. Cassius, sua vez. Vou continuar batendo nesse. Você tá colocando o Blast do Fael já? Já, os dois. O Blast e o... Beleza. Cara, a... O Battle Axe, você bate, mas pega na proteção que ele tem. A pele dele é muito dura. Você bate assim e não consegue perfurar. O Chifra sem ferrar a barriga dele. Sete de dano. Troll quatro. Ele cura um pouco. E tenta se livrar do Kagebushin. Quando você desceu, Stefan? Desceu. Ele consegue. Grrrurururururururururururuaah. Ele grita assim. E a sombra dele puf! Desculpa sua sombra. Mas ela ficou round jack, então ele perdeu tudo aí. Kinako, sua vez. Se eu der um passo de ajuste... Funciona só pra enganar ele que eu não to mais no mesmo lugar com Stealth. Como que é? Desculpa? Não, porque... É... Só porque, sei lá, eu tô atacando no mesmo lugar Não sei se diminui, né? Fica mais fácil pra ele perceber Não muda muita coisa Enquanto você ataca você perde o stealth também Sim Você teria que fazer um sniping ou algo assim Eu vou entrar em stealth então E vou atacar ele porque não tem como fazer Flank Beleza, então rola a sua ação de movimento aí Eu cliquei duas vezes, considera só um Deixa eu ver o meu Deixa eu ver o meu Perception aqui Você conseguiu dar stealth, ele não te percebeu Ele se esconde, pensando em movimento aí, basicamente 27 mais... é, acertei dessa vez Acertei, fácil Fica fácil Ele se esconde, atira e ele aguda de novo Ele fala, ah, desgraçada Venha me encarar de frente Suavei, esquixo Eu tô de frente, você que não tá me vendo Hum... Se eu tivesse um pouquinho pro lado Eu ia tentar outra coisa Hummm... Ah, eu vou dar um... Match missile nesse bicho Beleza Se concentra Tchuuu Tchuuu Lança nele Um missile de energia Mágica Tchuuu Fazendo uns drafts pra sair pelas pessoas e acerta ele Tá com um de vida Uuuu Vez dele Cara, ele dá um passo Ele dá um passo pra cá Decide bater na Kinnako Tentando bater nele ali de trás Ele dá um passo pra cá e te dá uma espadada Kinnako Cara, mas ele é muito ruim Cara, faz a mesma consideração Mas ele não sabe como manejar, sabe? Segura lá direito Pega as duas mãos Uma espadinha pequena E vai em você Cara, você não tem muita vontade de dar um passo pra trás e esquivar Mas tem alguma diferença em eu estar em cima da árvore? Teoricamente com a idaga você teria high ground Teoricamente Ele alcança Ele é grande Não, tá, só pra saber mesmo Se você fosse uma pessoa pequena, seria mais fácil Só vez arce Ah, e regenera um pouquinho, né? Já que ele é troll Só Ah Eu venho pra cá E burning hands nesse daqui Se acerta, acerta, né? 15 Ah, ele vai pegar esses... Esses seis quadrados aqui e... Esse daqui Tá com o quadrado dele Uhum Então você vai aí pra frente Levanta as mãos pra cima E desfere Fogo Tchau E você queima o Troll E ele... Ah Rugidor assim Perdeu Tá queimando Esse turno não regenera Sua vez, fim Ah Bom, vou dar um ataque nesse Troll 1 aqui E cara, você enfia a sua coisa nele e ele cai, puf, ele tá vivo ainda porque é um troll, ele regenera, mas tá inconsciente. O outro ataque eu já vou dar nesse outro aqui. Beleza. E você acerta também e puf, você bate com uma lança, não bate com a anuncia do outro, puf, puf. Tá sendo bem forte as suas lanças. Calil, sua vez. O pessoal não sabe da sua frente, né Calil, tá difícil? É, então. Ah, mas eu... Ah tá, a vida tá negativa. Você anda até aí, atira nele, mas o tiro pega na armadura dele, sua força pega na armadura dele e puf, bloqueia completamente. Toro Warrior 3. Cara, ele dá uma espadada novamente na Centaura. Se você acerta ela, sete danos. Faz um corte na barriga dela. Vez dela. Oh, como você ousa me atacar, seu desgramado. Devolve. E erra. E ela precisa de um corte e o troll esquiva. Ah, mas pega o negócio. Bem, esse troll aqui, tipo, dá um passo pra cá e ataca ela com a espada. Ah, eu acho que eu errei, peraí. Deixa eu verificar. Errei. Mas que a gente bate e erra. Cassio, sua vez. Eu vou... Andar até aqui. Será que tem oportunidade? Dá. Não dá. Não dá pra dar investido. Daria, mas não teria até que oportunidade. Porque, tipo, esse cara não dá tempo pra você, outro daria. Provavelmente. Cara, mas você só levanta o escudo, assim, enquanto você vai andando. Ele bate no seu escudo, cara. Ele é muito competente com a espada. É, eu vou até ali. E ataco ele com o machado. Já venho correndo com o machado e acerto ele. Se você derruba ele com o machado, tá com zero de vida. Ajoelho assim, ainda tá inconsciente, mas tá muito machucado. Troll 4. Cara, o Troll 4 vai correndo até você, Cassius. Com investida. Dá uma espadada em você. 20 te pega? Não. Cara, ele vai correndo com tudo em você, com a espada dele. Foi o melhor golpe que ele deu até hoje, na verdadeira, com essa espada. Ele bateu a chamadura. Volta pra trás, assim, meio... Ele manda a espada dele. Sua vez, Kinako. Eu vou flanquear ali com Cassius. Seria aqui, né? Isso. Beleza, esse cara é da temporalidade, então não pode bater, então pode chegar de boa. Não pode atacar. Mas... Seria 18, né? Porque eu sou muito flanque. E você acerta. 20 de dano. E você vai correndo até aí, dá um salto e... Fichu, já clara a sua... Ah... Seu cycle, tipo... Nas costas, velho. Tira um slice, assim, de carne verde. Fichu, sua vez. Ah... Eu vou me concentrar no... O Warrior 2. Eu vou imaginar o... O corpo dele, assim, como se ele tivesse começando a, tipo... Ser... Desfaqueado por... Diversas facas... Invisíveis... Que tivesse... Sofrendo várias coisas ao mesmo tempo. Que passam a ele sentir muita, muita dor. Eu quero me concentrar bastante, pra que a dor esteja nele bastante intensa. Eu vou dar... Inflict Pain nele com... Pelo menos faz isso que as facas tão pegando fogo. Acendeu um... Will, né? É... Você deu Will. É... Eu dei do Will. Não passei. Ele tá com... Menos 4 em ataques... Skills e Ability check... Por 4 rodadas. Cara... E ele se sente... Com muita dor. Sabe? Ele tá gritando de dor, assim, sabe? Você vê ele batendo no corpo... Resolvei nada. Mas ele parece que tá com muita dor. O Troll 1 apenas regenera um pouquinho. Aquele é um Troll. Arsene, sua vez. Ah, eu venho até aqui e... Queimo esse Troll com uma tocha. É, Zé. Você entra até aí, pega uma tocha e bota no Troll. Ele para de regenerar... E morre. Que falta que faz ser um Goblin... Sua vez. Esse... Esse bicho aqui tá caído, né? Ele tá com 0 de vida. Ele tá Stagrid. Não tá caído ainda, não. Ahn... Eu vou vir aqui. Eu vou dar um ataque nesse aqui, que tá quase... Que tá quase morto. E você... Enfimca a sua... Lança nele... E... Traspaça ele. Cara... Ele tá muito machucado. E... Toma no chão. E a outra eu já vou dar nesse de cima. Acho que não. Mas não. Ele esquiva de você. Beleza. Kalil, sua vez. Ahn... Ok, outra coisa que eu esqueci de perguntar. O Smite Troll aqui é por hit ou até o... Até a inimigo morrer. Até a inimigo morrer. Tá. Então eu vou... Vou ativar o Smite Troll. Eu vou atirar nesse... Do lado do... Cara, você... Começa a falar pra ele... Assim... O sol que tá se pondo... Um raio de luz ilumina ele completamente. Sente inspirado para derrotá-lo. Vamos lá. Aqui é muito. Uh! Crítico de ar. Meu Deus! Aí sim! Aí sim! É, você tá inspirado. Aí sim! Rapaz, disse que os bônus nem estão somados ainda. Ô glória, senhor! Cara... Os bônus não estão aí ainda? Não. Não. Você matou o cara! Esse Smite Evil foi bom. Né? Esse dano foi 45. Com o Smite Evil ser nível 4, né? Isso. É 4 de um ataque, mais 12 do que deu crítico. Basicamente. Cara... Meu Deus! Você espalha duas tachas nele... Iluminado pelo sol. Elas vão correndo assim... As duas vão juntas, acerta no peito dele. Cuja tomba pra trás. Ele tá vivo ainda. Porque ele é um troll, né? Ele regenera. Mas está tombado. Esse foi bonito, hein? Rapaz, acho que isso aí foi um tiro de 12. Bem, o troll 3 apenas regenera. Vez da Esmeralda. Vez da Esmeralda. Ela vem até aqui. Basicamente. Pega a lança do meio do caminho. E ataca o troll novamente. Acerta. Causa 9 de dano. Três passos ali com a lança. Aliás, tem mais dois do bônus do bardo. Peraí. Troll Warrior 2. Regenera um pouco. Porque ele tá caído. Mas continua apenas caído. Cassio, sua vez. Eu vou olhar com uma cara de desgosto pra minha armadura onde ele acertou. E vou atacar ele. Você acerta pro primeiro golpe. Com 10 de dano aí. Tranquilamente. Você dá uma machada e pega no peito dele. Mais uma chifrada e ele esquiva. Não tem bônus. Não tem mais dois. É, o bônus do flank. Não tem. Verdade. Ele acertou, acertou, acertou. Tem razão. Bem lembrado. Cara. Vez dele. Regenera um pouco de vida. Ele se vê. Ele se vê com todos os amigos dele. Um pegando fogo. Dois tombados. Já que quando ele levar uma super flechada na cara. Ele tá com pouca vida. Ele tá todo destruído. Tem um minotauro na frente dele. E uma ladina atrás. Enfiando a foice dela nas costas dele. Um centauro puto na frente dele. E uma cara que lança. Ele se vê desesperado. Dessa bem. Foda-se tudo isso. Ele joga a espada dele no chão. Levanta as garras dele. E desfere um golpe em você, Cassius. Aliás. Ele dá duas garradas e uma mordida. Com você, sabe? Tudo que ele pode dessa vez. Ele ignora completamente as ordens que ele tem de usar a espada. Garra, garra, mordida. Quanto é sua CA? 21. Eu acertei uma garrada. Dei 11 de dano. Uff. Cacete. Então ele... Cuide assim de fúria. Nesse momento. Vocês ouvem uma voz. De alguma coisa. Saindo. Daqui da floresta, sabe? E vocês ouvem as folhas das árvores se movimentarem. E aquela voz virtual fala. Eu ordenei que vocês treinassem o combate com a espada. Troll imprestável. E vocês veem saindo do meio das copas das árvores. Um dragão. Rapaz. Tipo. Peraí que eu abri o negócio errado. Esse dragão aqui. Um chifre enorme na cabeça dele. Asas poderosas. Corpo todo poderoso. Todo coberto de espinhos. Mas ele é pequeno. Ele não é muito maior que um troll. Só é mais comprido. E ele já sai daqui. Fugindo contra o troll assim. Imprestável. Eu falei para você lutar com as espadas. Ele vai voando para cá. Quando ele chegar aqui cara. Ele lança um guspe de ácido no troll. Com tudo que ele tem. E vocês também. Cadê? Cara. Ele guspe ácido aqui. O troll derrete. Literalmente. Não volta nunca mais. E vocês. Por favor. Rolem reflexos. Todo mundo. Menos. Eu acho que. O Kalil. E o Kishu. São os daqui. Rolam reflexos. Caramba. Ai. Eu acho que não pegou a Santaura também. Deixa eu ver. Falou todo. Dezenta. 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 Eu dei. Dezente. Dezente-o. Nossa. Onze. Deixa eu pegar a Santaura. Um do dado. Beleza. Falta quem rolar? Falta eu. É que eu meio que fechei a ficha assim. Fechei o roubinho, de que querer. Dezente. E quem não passou toma quinze. e quem passou toma metade. Eu acho que a Kinako não toma nada, eu não tenho certeza. Não, não, toma sim, Ninja não tá indo. Não, eu ainda tomo. Qual quer DC, desculpa? 17. Então todo mundo menos o Cassius passou. Então é 15. A gente tomou 8. O Cassius, e vocês tomam 7. Cara, e o pior? O ácido corrói a lança da centaura. Não! Ela joga a glúcia no chão assim. Ela atirou um do lado. Oxe. E ele acabou de matar o troll ali. É, não pode esquecer que tem mais um troll aqui. É, a Izeita morre. Sua vez, Kinako. Ah, tá inconsciente, mãe. Só que ele regenera todo turno. Ah, mas acorda? Mesmo assim, lógico. Você vê esse dragão voando e cuspir o ácido. Você tem um dragão voando na sua frente, sabe? A preta da sombra em você. Eu nem sei o que eu faço. Eu acho que eu vou... Eu vou pra floresta. Ele tá voando, né? Tá voando. Passou voando e baforando aí, basicamente. Eu vou andar pra trás, né? Pra ver se não pega e vou atirar nele uma flecha. Então, você dispara uma flecha contra o dragão. Cara, você vai com a feriteira. Puf, abaixa uma das escamas do dragão e você vai ficar longe. Tipo... Que churro, sua vez. Você tá mutado. Eu vou chamar a minha sombra pra gente se unir e ativar a minha habilidade de... Não tá anotado aqui. Onde é que eu fiz? É a minha... Dark Half. Metade negra. E isso aí... O que você faz, desculpa? Tô tentando lembrar qual que é a ação que é a assiste action, beleza. E... Cadê o dragão? E aí, caramba. Tem espaço. Eu vou tentar prender ele, cara, com o Shadow Trapped. Beleza. Isso é uma magia? O que é isso exatamente? É uma magia. Shadow Trapped é uma magia. Então, deixa eu ver se eu tenho certeza. Não tenho certeza se eu tenho. Eu acho que eu não tenho porque eu sou muito jovem. Então, é só rolar Will, basicamente. O CD aumenta em 1, tem que ser 17. Cara, e o dragão tá por cima daquela sombra enorme no chão. A sombra do Kishu vai até ele e agarra a sombra do dragão. O dragão está em Tangle. Ele tá muito puto com isso. Muito puto com isso. Não sei se eu rio ou se eu choro. Prender o dragão no ar com a sombra. O dragão tá muito puto. Aí, tá voando? Tá. Tá voando. Não funciona voando? Funciona e tem mais um negócio. Peraí. É pro chão. Chão, chão, chão. É, ele só consegue dar hover no lugar ou ele cai enquanto ele está em Tangle. Beleza. Cara, eu acho que ele tá meio bravo. Esse troll aqui morreu. Foi evaporado duas vezes com o ácido. Sua vez, Arsene. Esses dois aqui foram desintegrados, né? Foram. O barco de arsene destruiu eles. Ótimo. Não preciso ter medo de curar eles. Esse aí... Esse aí... Deixa eu pensar um pouco. Acho que não. Não, pegou sim, pegou sim. Você também morreu. De vez. Só falta esse. Eu venho pra cá, mas não faço pra cá. E eu dou... Channel Energy. Todo mundo aqui. Beleza. Não vai pegar... A... Bárbara, no caso. Então, sementa pra cá. Levanta as mãos pra cima e sai uma onda de calor de vocês. De você. Eu acho que eu tinha... Eu tinha um... Não, peraí. Errei. Tem um bot, por isso? Esse aqui é o barco. Valeu. Se ficar um pra frente não vai pegar o dragão também? Que quando... Como assim? Um pra frente. É que eu tô com medo de estrazer essa. Para pegar ela. Esse cara é de volta. Ele tá morto. Ele foi queimado ou coisa do tipo? Foi. Foi pego pelo... Ah, então eu faço... Vem pra cá pra pegar ela também. E aí pega... Esse aqui do campo. E aí pega... Essas foram 8. Ah, e quem tinha tomado... 5 de dano... Cura 5 de dano também antes. Antes disso. Do Channel. Eu acho que eu vou tomar 15. nessa brincadeira. 5 ou mais? Você diz? O que? Eu vou tomar 20. Quem tivesse com 5 ou mais de dano tomado. Todo mundo que tomou... Tomou 7 pelo menos. Ah, então eu tomo... Não, eu tomo... Caraca, eu não tomo. Não, eu curei já. Eu já me curei. A Barbara não tava. Mas é que isso entra antes do Oceana. Na verdade. Ah, já tô full de qualquer maneira. Pronto. A Barbara não cura porque ela não tava no bonde. Beleza. Então você, tipo... Vai pra trás, absorve o dano ácido deles. Eles estavam torrando com o ácido. Aí eles dão uma aliviada no ácido. E você sente aquela dor. Tando em você. Você tomou quase a bufala inteira de todo mundo. E você joga a energia positiva pra lado. Pra tentar curar todo mundo e você também. Fim, sua vez. Tem um dragão. Eu acho que eu devo... Eu tenho que fazer rover no meu teste. Ou eu vou pro show na hora, Stefan? Exatamente. Não, tipo... As únicas opções que você tem é... Ou você dá rover onde você tá. Ou você cai. Tá. Beleza. Você pode ficar dando rover lá. Eu vou mentir, né? Sim. Isso, no seu turno. Beleza. Então eu ainda tô voando. Eu ainda tô alto. Mas tô lá. Eu nunca torci pra você rolar tão mal, Kai. Eu vou usar isso aqui. Faz essa cara de bravo, não, cara. Vamos dar risada. Tá legal dar risada. Beleza, é. Pessoal do chat, rola um D20 pra mim, por favor. Mas o dragão ri. É tipo de magia que se passar, acabou o combate, provavelmente. Eu tô empurrando de mais nove. Olha o D20 pra mim no chat. Pelo amor de Deus, tira um. Mas... Filha da... É, é Auguste, elas não foi dessa vez, cara. Cara, e o dragão... O dragão tá de mau humor. Essa piada não me fez aí tranquilo. Mas, Fih, se tiver mais uma dessa, aguarda pro próximo turno e age depois de mim. Beleza. Ali, o sua vez. Ah, vamo... Só pegar uma distanciazinha aqui. Ah, que trava. Três dessa, se eu quiser. Beleza. E vou ativar o esmiteível nele também. Beleza. E só posso dar um ataque. E, cara, aquele raio de sol surge em cima do dragão. E um tiro certeiro do Kalil no dragão. Tá contando o bondo de metade ou não, né? Não, tem mais quatro aí. E, cara, aí... Ela pega certeiro no flanco do dragão. Ruja de dor. Esmeralda. Ela não tem o que fazer. Ela, em vez de pegar a espada dela, espalha no dragão chegar. Ela curou ou não tinha nannity? Não curei, que foi oito, né? Curei agora. Faleu. O troll aqui cura. E abre os olhos. Ele, ó, cura sim. Tem um Kalil na frente dele, abre os olhos e já te ataca. Kalil. Com a espada dele. Ok, eu achei que... Mas ele tá no chão, né? Tá no chão. Quanto você acha? Deve confirmar, porque... Tá carregando aqui. Ahn... Tem sim status. Dezoito. Tranquilo. Tá no chão, ele tá com sinudor. Tá difícil. Um peito livre. Ele acorda, abre os olhos e dá essa espada no ar. Ruja! Tipo, completamente longe de você. Cassio, sua vez. Eu vou... É... Eu não consigo acertar ele, né? Não, eu vou salvando. Tá. Eu vou vir pra cá. Como esse troll já não tá mais aí, derreteu. Eu vou... Dar... Smite Evil no dragão. Na verdade, o nome é... Bastion of Good, né? Aham. E vou fazer... Tears of Faith, mim. Qual que é a área? É 10 feats? Isso. Ah. Vai pegar o fim, basicamente. E a Esmeralda. Quem... Quem estiver nesta área aqui, tá uma metade dando o dragão. Beleza. Vou começar a bater no escudo, bater no escudo e olhar pra ele, apontar pra ele. E cara, ele fazendo isso. Pux, pux, pux. Parece que brota do chão um monte de sentinelas. Esses binotauros com escudo, como uma falange, sabe? Pux, pux, pux. Esses binotauros com escudo, protegendo todas as botas do Cassius. Vejo o dragão. Cara, ele vai pro chão. Brrrr. E... Ele ataca a centauri com tudo que ele tem. Deixa eu colocar a integral no dragão. Assim eu já tenho as planilidades aplicadas nele, acho que é mais fácil. Aí, ela tá na área de defesa do Cassius. Sim, tá. Ela tá ajudando. Eu quero bônus ansear também, não lembro. Não. Só o Cassius ganha bônus ansear. Beleza. É, ele... Todo mundo que estiver dentro da área, ganha metade do dano. Beleza. Então eu tô colocando a integral aqui no dragão. E... Ele bate... Na bárbara. Full ataque. Paz. Pô, Fael. Agora ele tá no chão. Aumentei a porrada nele mesmo. Vai ser que saia. Bom, eu vou dar a minha ação. Você escolhe o que você vai fazer. Rapaz. Mordida. Mordeu o escombro dela. Duas garras. Cortou o peito dela. Ataque de asa. Um, dois. Um ela esquivou. Outro, ela tá em cheio. E terminou com uma chicotada na cara. Tipo... Que que é isso? Palhaçada, é isso? Ainda bem que ela tá no metade. Ainda bem que ela tá no metade. Se não fosse... A proteção do... Do Tauron que Cassio tá colocando, ela teria morrido. Até eu. Cara, é desse tamanho. Ele não teria morrido. Então... Então... Tinaco, sua vez. Eu vou dar uma andada pro lado aqui, porque, né? Ficar protegida. Mas eu não vou lá... Eu não vou lá perto nem a pau. Eu vou gastar um ponto de Ki. E vou fazer os meus clones lá na frente dele. Ou é do meu lado, isso. Acho que é do seu lado. Então eu vou dar dois ataques mesmo. Você anda pra aí e... Gasta o ponto de Ki e dá duas fechadas nele. Tchuf, tchuf. Tô no chão agora, tá? Ó, o primeiro ataque você erra. Bate na escama e é defletido. O segundo você acerta em cheio. Cinco de dano. Cara, você enfiou... Uma daga nele, uma flecha nele. Cara, tipo, praticamente não fez nada. Não fez uma cosquinha nele, mas... Machucou. Kishu, sua vez. Eu vou me concentrar nele, Caio. E eu vou imaginar, tentar fazer... Me colocar na mente dele, como se... Alguma força invisível, muito poderosa, Tivesse arrancando todas as escamas dele, Uma por uma, sabe? De maneira extremamente dolorosa. Beleza. É... DC, 16? Não. Inflict Pain, com... O meu... Friendly Amplification, vai ser CD, 19. Caralho! E cara, e o dragão senti muita dor. Ele grita de dor. Ele ruge, assim. Tá incontrolado, em vez de chamar as asas. Tá com muita dor. Menos 5? Menos 4 em ataque, skills e ability check. Caralho. Uff. Nossa. Ele tá com muita dor. Muita dor. Ele tá com penalidade no save também? Infelizmente, não. No save, não. Bom, de qualquer forma, Eu vou entrar... No quadrado da felicidade. No circuito, na verdade. E... É isso. E o homem nele. E eu falo pra Esmeralda sair daí. E o homem tem DC? Ou não? Não lembro. Não tem, sei. Não tem, né? Só isso pra resistência. Cara, e você entra pra frente dele, E o que você disse pra ele? Qual é a sua profecia pra ele? Ah... Seu legado de controle sobre os trolls vai acabar aqui hoje. E tuuuuum... Sabe, isso é meio... Ele fala da manhã meio etérea, assim... Ressoa. Todo mundo ouve como se fosse uma profecia, praticamente. Daí ele vai dar uma encolhida, assim. Fim, sua vez. Isso dá penalidade pra ele? Não. O próximo rovinte que ele rolar, Ele tem que rolar dois vezes em que você escolheu o pior. É agora, pelo amor de Deus! Olha em dois D20 aí. Ah... Dois! 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 Aaaaaaah! Aaaaaaah! Cara, a cena é mais ou menos o seguinte. O dragão, ele tá sendo preso no chão, né? Segurado no chão, Pela aquela poderosa sombra do que envolveu a sombra dele e pegou ele no chão. Ele tá sentindo uma dor intensa, Porque as vezes as crianças estão arrancadas vão pra uma na cabeça dele, sabe? E agora, ele sentiu uma profecia amaldiçoando ele. E o que diz? Hã! 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 High five, Fim! Meu Deus do céu, que horror! É muito horrível essa magia, é muito horrível! Ele tá sendo preso, com dor, e usando risada, gacalhando. Hã! Oh, 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 incontrolavelmente. Cara, essa magia é muito macabra. Ah, viu, sua vez. Ah, vamos acertar o dragão, então. Tem mais fato de acertar o dano. E aí? Caralho. Continua assim. Cara, você acerta Sem nenhuma dificuldade 10 de dano Vai cravando o dragão de verde, tá rindo Sentindo dor A esmeralda Ela pega a espada dela E bate no dragão Pelo centauros O casco é fedido E acerta 14 de dano Troll 2 Ele te ataca Ele já foi, te ataca agora Cara, ele brinca o dragão Ele joga a espada ali fora também Foda-se, o dragão E te ataca Eu acertei Pelo menos uma agarrada 8 de dano É menos 4 que eu tenho pra atacar, né Ele tá com dor também Mas aí eu não sei Então acertei uma agarrada Outro de dano É Cassius, sua vez Eu vou gritar pra todos os meus coleguinhas Avante! E vou pra frente Se eu vier aqui eu levo ataque? Não, porque tá rindo Ah, é verdade Eu vou vir até Então eu vou andar até o máximo que dá Eu consigo chegar atrás dele aqui? Não sei Você consegue duas vezes andar duas vezes Você consegue, né? Só não ataca, daí provavelmente Ah não, você dá 30 Não sai É Então pode ir lá Ah não, mas esquece Esquece Não vou funkear não Porque eu não dou Bônus pra ninguém É, então É Eu vou Chegar nele aí E vou atacar E nove de dano E se ele é essa machadada no dragão Vocês estão enchendo ele de flechada De espadada De machadada Ele tá ficando muito machucado Ao invés dele Ele vai tentar se livrar da risada Contra o save de Will Basicamente Vou rolar aqui Play 3 Melhorou Ele continua rindo Vocês vão me matar Ah, que duro Acho que acabou o combate pra ele Dináculos, sua vez Eu vou andar aqui E atacar ele Você corre lá Pega a sua cycle E enfia no rabo do dragão Uh Mil anos Ah não Ninja Mas não 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 Boa Esther Ah não Esther Você pega a sua cycle Pega ele invertido Assim Técnica secreta Do Kahn Mil anos De dor Ele dá uma última rugida E dor E assim E tomba no chão E tem um troll aqui E vocês matam ele O troll só morre Ele é vivo mesmo Ele finge de morto E com isso Paramos por aqui Já tá tarde pra caralho Minha noite 17 Muito obrigado A todo mundo que nos acompanhou Hoje Valeu mesmo O combate demorou mais do que eu esperava Eu me lembro menos Eu espero que eu devia Mais tempo Mas vocês Aprendendo pelo turno Eu não sei o que fazer Agradeço aqui A quem nos acompanhou Até agora Ao Antrax Ao Augustelos Ao Camarão Galáctico Ao Edson Félix Ao Dinho Iac Ao Electro Skatebird Ao Érico Saraiva É o ET Gamer Gominho Show Que rolou um dado aí Que destruiu o dragão Ao Gustavo Malek Ao Easy Claim Ao TudoXD E ao VTMAC Muito obrigado Valeu aí Continuamos oportunamente E agora com o T de Dragão Pra eles pegarem Valeu aí Muito obrigado Valeu Valeu Tchau Boa noite Boa noite Valeu Boa noite